Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 46ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2018. Hoje temos quórum de quatro diretores, estando, portanto, aptos a deliberar. E a presidência tem alguns informes a fazer. Primeiro que hoje, 11 de dezembro, no Auditório 1 da ANEL, a partir das 15 horas, vamos realizar a solenidade de posse da diretora da ANEL, Elisa Barso Silva. O evento vai contar com a presença do ministro de Minas e Energia e vamos ter o nosso colegiado, então, finalmente recomposto. Hoje também, a partir das 14 horas, no Auditório 2 da ANEL, acontece a cerimônia de celebração do contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica do Estado de Roraima, entre a União, representada pela ANEL, e a Oliveira Energia, que se sagrou vencedora do leilão realizado na B3, em São Paulo. E também informo que, de quarta a sexta-feira, do dia 12 ao dia 14 de dezembro, a ANEL participa da Terceira Semana da Energia, evento organizado pela Organização Latino-Americana de Energia, OLADI, em Montevideo, no Uruguai. E que, durante esse evento, vai ser realizada a Reunião de Ministros de Energia, que é o evento que representa o órgão máximo da OLADI e é composto pelos ministros de energia de cada país membro e tem como função principal formular a política da organização de acordo com os objetivos previstos na Carta de Lima. Não temos nenhuma audiência pública encerrando essa semana. Logo concluídos esses informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 45ª Reunião Pública. Senhor diretor-geral, antes de passar para a aprovação da ata, eu gostaria também de fazer um registro a respeito da premiação que você recebeu na semana passada, onde o doutor André, representando a diretoria da ANEL, foi homenageado no prêmio das personalidades mais influentes na área de energia. O diretor André foi eleito uma das 100 personalidades mais influentes na área de energia de 2018, na categoria Personalidades Públicas, em premiação realizada na noite de ontem, desculpe, na noite do dia 6 de dezembro, pela revista Full Energy em São Paulo. Parabéns, diretor André. Doutor Sandoval, obrigado pelo registro, o senhor fez o registro externo aqui aos senhores que receber esse reconhecimento do Grupo Mídia. Foi uma homenagem que compartilho com todo o time da Agência Nacional de Energia Elétrica, pela seriedade, pelo comprometimento e pela excelência do trato com a coisa pública. E a gente sente muito orgulho de integrar esse colegiado com a presença dos senhores diretores e a equipe Anel. E, no mais, eu agradeço ao Grupo Mídia e ao Grupo Full Energy pela deferência a mim, não só a mim, a Agência Nacional de Energia Elétrica concedida. Obrigado pelo registro. Mas, retomando aqui ao nosso rito, então, submeta a votação à ata da reunião anterior, à 45ª. Sem objeção. Então, diante da manifestação dos diretores, está aprovada a ata da reunião anterior. Agora, solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir no dia de hoje, definido por essa presidência. Bom dia a todos. Informo, em primeiro lugar, que a pauta foi publicada com 38 itens para deliberação. E, em bloco, os itens 14 a 38. Não há itens retirados do bloco ou destacados. Os processos do bloco tiveram disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados da pauta os itens 5, 8 e 10. Há pedido de sustentação oral para os itens 11 e 13. Há pedidos de preferência para os itens 2, 3 e 11. Os processos serão deliberados, conforme pedido dos diretores e aprovado pelo diretor-geral, na seguinte sequência. 11, 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 3 e 2. Ok, então está estabelecida aqui a nossa ordem de julgamento. Só lembrando que os itens 5, 8 e 10 foram retirados da pauta. Logo, o bloco não foi alterado, nenhum bloco, nenhum item do bloco também foi destacado. Logo, submeto aos senhores diretores a votação do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação integral de todos os itens do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. E proclamo, então, que a diretoria da ANEL, por unanimidade, aprovou todos os itens do bloco constantes da 46ª reunião pública. Aprovou por unanimidade. Solicito ao secretário-geral agora que chame o primeiro processo do dia para julgamento. Não está pronto, não? Chame o seguinte. Inverte a ordem. Uma questão técnica, devemos inverter a ordem. Será chamado o primeiro item, o item 1 da pauta. Processo, 48.500. Assunto, 48.500.004975.201830. Assunto, reajuste tarifário anual de 2018 da Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz. Processo, 48.500.004975.2018-30. Reajuste tarifário anual de 2018 da Companhia de Eletricidade do Amapá, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2018. A CEA é prestadora do Serviço Público e Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 205 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 545 milhões. A Lei nº 13.299, de 21 de junho de 2016, no artigo 4º, alterou o tratamento a ser observado para a definição das perdas de energia nos processos tarifórios dos concessionários que peçam serviços em estados da Federação, cujas capitais não estavam interligadas ao sistema interligado nacional na data de 9 de dezembro de 2009, caso aplicado à CEA. Em 23 de agosto de 2016, a Portaria MME 442 designou a CEA como responsável pela prestação do Serviço Público e Distribuição de Energia Elétrica nos termos e condições estabelecidas na Portaria MME 388, de 26 de julho de 2016. Conforme consta na Resolução Logatória 2351, de 28 de novembro de 2017, a revisão tarifária periódica de 2017, a CEA representou, em média, uma variação de 37,36 das tarifas homologadas em 2016, já considerando a flexibilização dos parâmetros de custos operacionais, conforme Resolução Homologatória 2349, de 28 de novembro de 2017. Até a conclusão da instrução deste processo, não havia registrado quanto à assinatura do novo Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Amapá, razão pela qual estão sendo aplicadas no atual processo de ajuste tarifário anual da CEA os procedimentos estabelecidos pela Portaria 388. Em 21 de novembro de 2018, a Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da Nota Técnica 253, de 2018, da SGT, consolidou os cálculos de reajuste tarifário anual RTA 2018 da CEA. Em 21 de novembro de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015. Na 44ª Reunião Pública Ordinária, de 27 de novembro de 2018, a Diretoria decidiu por unanimidade conceder medida cautelatória nos termos do artigo 29 e artigo 45 da Lei 9.748, de 1999, mantendo a tarifa atual da CEA até a posterior decisão da Diretoria é o relatório. Procuradoria. Trata-se de reajuste tarifário e não foi levantada nenhuma questão jurídica e por essa razão não é uma manifestação da Procuradoria. Fundamentação. O reajuste tarifário anual da RTA 2018 da CEA conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores na ordem de 4,60%, sendo de 2,22% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 5,35% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. A tabela demonstra o efeito dos cálculos. O efeito médio de 4,60% decorre do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, contribuindo para um efeito médio em 2%. 2. Da inclusão dos componentes financeiros apurados na atual reajuste, levando a uma variação de 1,79% e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que contribuíram para uma variação de 0,81%, conforme é apresentado no gráfico a seguir. A gente apresenta o gráfico, mostrando a questão dos encargos, a energia, o que contribuiu, a distribuição contribui com 1,51%. É confirmando todo o nosso discurso, no sentido de que a distribuição guarda toda uma coerência com a questão da regulação, o que vem mantendo um patamar muito interessante em relação aos últimos 10 anos. Gráfico 1. A gente apresenta o efeito para o consumidor por componente. A gente apresenta na tabela 2 também os itens de custo que conduziram os efeitos médios. Como se observa na tabela 2, os custos da parcela A representam 61,20% dos custos da distribuidora. O incremento desse custo representou 0,49% na composição do índice de reajuste tarifário, sendo destacado a seguir os itens mais representativos. O valor total dos encargos setoriais teve um incremento de 9,27% em relação ao processo tarifário anterior, correspondendo a um efeito tarifário médio de 0,60%. Destaca-se notadamente a cobertura da CDA-Uso, que contribui para um efeito médio de 0,9%, tendo apresentado uma variação de 68,78% em comparação com o montante do processo tarifário de 2017. Os custos de transmissão apresentaram uma variação de menos 42,33% em relação ao processo tarifário anterior, contribuindo para um efeito médio de menos 3,13% em decorrência da aplicação das tarifas indicadas nas resoluções homologatórias 2.409 de 2018, os quais aprovaram respectivamente as receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão e as novas tarifas de uso de sistema de transmissão TUST. O custo de compra de energia contribuiu para um aumento tarifário de 2,89%, o qual pode ser explicado pela nova tarifa dos contratos de cotas de garantia física, homologada pela resolução homologatória 2.421 de 2018, bem como pelo aumento do ACR médio em relação ao processo anterior, homologada pelo despacho 2.309 de 2018. Ressalta-se que, para o cálculo da energia requerida da distribuidora, foram utilizados percentuais de perdas não técnicas constantes da resolução homologatória 2.184-2016. O gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. A parcela B representa 38,80% dos custos da distribuidora. Nesse reajuste, observa-se o incremento dessa parcela de 3,97% em relação ao processo tarifário anterior, representando 1,51% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se variação acumulada entre novembro de 2017 a outubro de 2018 do IPCA, igual a 4,56%, subtraída do fator X, equivalente a menos 0,38% e dos valores das outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente reativo. No cálculo do fator X, foi considerado o componente trajetória T definido na resolução homologatória 2.351 de 2017, de 0%, e componente produtividade PD-expost de 0,19%, conforme a variação do mercado verificado. Já o valor componente qualidade do fator X aplicado na atualização da parcela B foi de 0,58%. Em relação à participação de cada segmento de custos na composição da receita da distribuidora, sem e com tributos, os gráficos 3 e 4 apresentam a proporção da fatura de energia elétrica, que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, de transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais. A gente mostra aqui a composição com e sem tributos. A gente observa na PITSA aqui com muita clareza, energia representando 50%, o que está bem semelhante ao que a agência vem apresentando na questão da sua gestão tarifária. Aqui já o custo com a PITSA com os tributos. E a gente destaca aqui um ICMS na casa de 16,6%, que é algo que a gente vem sempre conversando, que os conselhos dos consumidores devem atuar nessa questão dos tributos que estão inseridos na conta, que conforme, senhores diretores, já na palavra do ministro, aqui em algumas ocasiões a gente tem a colocação de que a questão de energia, que é um bem tão essencial para a vida das pessoas, ele vem sendo trabalhado como forma de arrecadação de tributos. A gente hoje está trabalhando em ICMS na casa de 16%, mas a gente já esteve passando aqui por essa casa algo em torno de 35%, que salta aos olhos e eu acho que aqui é um campo em que o Conselho dos Consumidores deve ter uma atuação profícua no sentido de criar um ambiente de negociação junto aos estados para que a gente possa trabalhar essa questão da carga tributária. Os componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, cujo impacto médio na tarifa foi de 1,79%, destaca-se a CVA em processamento e energia, com impacto de 5,98% no efeito médio, dos quais cerca de 5,07% correspondem ao impacto do risco hidrológico não coberto pelas bandeiras tarifárias e pela previsão concedida no ano anterior. Em contrapartida, a CVA em processamento e encargo setorial contribuiu em menos 4,42% para o efeito médio, especialmente em decorrência da cobertura de encargo de energia de reserva concedida no processo tarifário anterior, sem os correspondentes pagamentos pela distribuidora, além de ter sido efetuado recebimento de excedente no período da conta de energia de reserva conair. A respeito do cálculo do saldo de CVA para o atual processo tarifário, a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira informou a SGT, por meio do Memorando 532-2018, de 20 de novembro de 2018, que não foi possível validar os pagamentos da SEA devido à inconsistência dos dados informados pela distribuidora. A SFF esclareceu que a distribuidora teve problemas para encaminhar os dados e, por consequência, comprovar os pagamentos realizados. Apontou ainda que a SEA necessitaria de prazo adicional para ajustar os procedimentos internos e as obrigações de prestação de informações implantadas pela SFF para recebimento dos dados de pagamentos associados ao cálculo do saldo da CVA. Portanto, a CVA em processamento foi considerada de forma provisória pela SGT neste processo de reajuste tarifário, até que os dados de pagamento sejam devidamente enviados pela empresa, fiscalizados pela SFF e considerados na CVA saldo a compensar no próximo processo tarifário da distribuidora. Ademais, é importante destacar que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repassos da conta bandeira no período contribuiu para que a tarifa da SEA não sofresse aumento adicional médio de 10,5%. A SGT destacou na nota técnica 253 de 2018 a evolução da tarifa B1 residencial da SEA nos últimos 10 anos. Aqui o gráfico mostra a evolução. A gente observa que, diferentemente, doutor André e meus colegas diretores, a gente, em todas as últimas revisões que têm passado por essa casa, a gente observa o comportamento das tarifas dentro dos patamares inflacionários, que aqui a gente sempre compara IGPM e IPCA. No caso da SEA, por mais que o efeito médio a gente está trabalhando aqui com 4,60%, a gente observa que o patamar está muito acima do IGPM e do IPCA observado nos últimos 10 anos, o que não é muito salutar para efeitos de revisão tarifária. Sobre a subvenção da CDE para os descontos tarifários, o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a SEA em relação às competências entre novembro de 2018 e outubro de 2019 é de R$ 180.234,06. Na 44ª reunião pública da diretoria, realizada em 27 de novembro de 2018, considerando que os aspectos técnicos do presente registro tarifário impuseram melhor análise e compreensão, votei por conceder medida acautelatória nos termos do artigo 29 e artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, mantendo a tarifa da atual Companhia de Eletricidade do Amapá até posterior decisão da diretoria. Nesses termos, a diretoria, por unanimidade, decidiu naquela ocasião pela concessão da referida medida acautelatória. Portanto, observa-se que, diante da decisão da diretoria, a concessionária manteve as tarifas praticadas desde 30 de novembro, data estabelecida para o reajuste tarifário. Entende-se, não obstante, que a SEA tem direito à receita não oferida por sustentar as tarifas no período da data do reajuste até hoje. Nesse sentido, propõe-se diferir esse montante mediante tratamento como componente financeiro a ser considerado no processo tarifário de 2019, correspondente ao faturamento adicional a que teria direito à concessionária pela aplicação das novas tarifas a partir de 30 de novembro, atualizado pela taxa Selic, em procedimento análogo ao praticado pela SGT em outros processos já deliberados. Merece ainda ressaltar que a diretoria colegiada, no âmbito do processo 48.500.3921 de 2016-95, em razão do julgamento realizado na 48ª Reunião Pública Ordinária, ocorrida em 19 de dezembro de 2017, decidiu por determinar que a SGT avaliasse e efetuasse, caso necessário, ajuste nos processos tarifários de 2013 e 2014 da SEA, e que a decisão, quanto ao pedido de reconsideração da SEA analisado na ocasião, fosse considerado em processo de fiscalização em curso na agência, nos termos seguintes. Citamos aqui a questão da decisão. Na nota técnica 253 de 2018, a SGT apontou que o cumprimento da referida determinação está associado à necessidade de recálculo da CVA da SEA, nas competências de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. Neste período, a distribuidora teria recebido cobertura tarifária para a compra de energia da UHE Cuaraci Nunes, valorada ao ACR Médio, apesar da alteração da concessão da usina para o regime de cotas de garantia física, nos termos da Lei nº 12.783, de 2012, ocorrida em janeiro de 2013. Todavia, a SGT aponta na nota técnica 253 de 2018 que, para a devida avaliação dessa questão, são necessários dados e informações referentes a procedimentos de fiscalização ainda em curso na agência, associada ao reprocessamento dos reembolsos da CCC à SEA, no período de 2009 a 2016, conforme o processo 48.524.2017-19. Desse modo, após interações realizadas entre a SGT e a SFF, as áreas técnicas sinalizaram que seria prudente aguardar o término do referido processo de fiscalização para que fossem realizados os ajustes necessários na CVA de 2019. Desse modo, tendo em vista as alegações da SGT, bem como o próprio fato de a decisão da diretoria colegiada exarada na 48ª reunião pública ordinária ter sido o processo de fiscalização, e ter citado o processo de fiscalização, reconheço como adequado aguardar a finalização do processamento dos reembolsos da CCC à SEA, no período de 2009 a 2016, para a realização dos eventuais ajustes na CVA, no próximo processo tarifário da distribuidora. Passo ao voto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.549.75.2018-30, voto pela emissão da resolução homologatória minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Companhia de Eletricidade do Amapá-SEA, a vigorar a partir da data da publicação da resolução homologatória, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,60%, sendo 2,22 para os consumidores em alta e 5,35 para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e das tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da SEA. Estabelecer o valor de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistemas e do encargo de energia de reserva. Homologar o valor mensal de R$ 180.234,06 da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a SEA, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E deferir o montante de receita não oferida pela SEA, de 30 de novembro de 2018, até a data da publicação da resolução homologatória, decorrente da não aplicação do reajuste tarifário no período, mediante tratamento como componente financeiro, a ser considerado no processo tarifário de 2019, atualizado pela taxa SELIC. Voto ainda por postergar a determinação da Superintendência de Gestão Tarifária de avaliar os processos tarifários da SEA nos anos de 2013 e 2014 e corrigir, no que couber, as eventuais divergências nos valores reconhecidos para a energia contratada da UHE com o Araci Nunes, a título de parcela A. Até o próximo processo tarifário da distribuidora, eu voto. Em discussão, a SEA, hoje, diante do resultado que obtivemos ontem no leilão da Amazonas, hoje temos apenas a SEA e a SEAL como designada. E a SEAL já está marcado o leilão para o próximo dia 19, devendo ficar ainda por um período, a SEA como nossa única designada. E o processo tarifário, o diretor Efraim relatou e explicou muito bem, está bem comportado, digamos assim, parcelar com a variação de 0,49, composta pelo encargo setorial de 0,60, teve uma redução significativa na transmissão explicada, e o custo de aquisição de energia com a variação de 2,89, e tendo a parcela B, a variação de 1,51, e os financeiros aqui no caso da SEA, está sendo incrementado 2%, chama atenção para a CVA em processamento de energia, que é o item que vem incrementando os nossos reajustes tarifários, isso significa dizer que a cobertura tarifária que foi dada para a SEA lá em 2017 não foi suficiente para fazer frente aos custos com a energia. Logo, está sendo acrescido nesse processo tarifário a diferença entre o que foi arrecadado na tarifa e o que foi pago, e no caso da SEA, R$ 5,98. Mas associado aos outros componentes, como se vier em processamento de encargo setorial, que cai R$ 4,42, essa conta se equilibra, passando então para o efeito financeiro de 1,79%, sendo retirado 0,81, considerando o reajuste econômico, o efeito médio passa para R$ 4,60. No mais, vale o destaque sobre o peso da parcela de distribuição de energia de transmissão. No caso da SEA, a energia representa 38,9% da tarifa, a distribuição 31,75%, transmissão 3,4%, encargos setoriais 5,6%, receitas irrecuperáveis 1,7% e os impostos sendo 18,8%. Bom, passo a decisão, então, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, homologar o processo tarifário da SEA da seguinte forma, que o índice de reajuste da SEA vai vigorar a partir da publicação da resolução, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,60%, sendo 2,22% para o de alta tensão e 5,35% para o de baixa tensão e os demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. E vale só refrisar também que a diretoria decidiu postergar a determinação da SGT de validar os processos tarifários da SEA dos anos de 13 e 14 e corrigir, no que couber, as eventuais divergências nos valores reconhecidos para a energia contratada da usina de Coraci Nunes, a título da parcela A, até o próximo processo tarifário da distribuidora, ou seja, até o processo tarifário que vai se dar em 2019. Próximo item. E tem 11 da pauta, que tem pedido de sustentação oral, processo 48.500.00.41.06.2018-13. Assunto. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Energia Renovável, em face do despacho número 1873-2018, emitido pela SRT, que indeferiu o pleito de implantação em caráter provisório de arranjo em barra simples, no setor de 230 KV da subestação Laranjeiras para a conexão dos parcos eólicos Laranjeiras 3 e Laranjeiras 9. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Processo 48.500.00.41.06.2018-13. Companhia de Energias Renováveis, SER. Ministério de Minas e Energia, através da portaria 319, de 2 de julho de 2015, autorizou o Parque Eólico Laranjeiras 3 S.A. a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante implantação e exploração da central geradora eólica EOL Laranjeiras 3, por meio da portaria 320, de 2 de julho de 2015. O Ministério de Minas e Energia autorizou o Parque Eólico Laranjeiras 9 S.A. a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante implantação e exploração da central geradora eólica Laranjeiras 9. Em 29 de dezembro de 2016, foi publicada a resolução normativa 756 de 16 de dezembro de 2016, que aprovou a revisão 2016.12 do procedimento de rede. Por sua vez, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ANS, emitiu o relatório RE-DTA-SA 36 de 2018, de 15 de maio de 2018, com parecer de acesso à rede básica das centrais geradoras eólicas Laranjeiras 3 e 9. No dia 6 de agosto de 2018, por meio da carta CEA 166, a CEA requeriu autorização para operar a subestação Laranjeiras com arranjo em barra simples, no setor de 230 KV, até ampliação subsequente com a conexão de novos parques eólicos, suspendendo o disposto do módulo 2 do procedimento de rede do item 7.1.1.1a. Através da nota técnica nº 7.3, de 20 de agosto de 2018, a SRT salientou que os procedimentos de rede de revisão 2016.12 estabelecem a obrigatoriedade de construção em arranjo de barra principal e transferência da BPT, com evolução para o arranjo barra dupla em disjuntou simples a quatro chaves, BD4CH, de tal forma que o pedido não poderia ser atendido sem ofensa ao disposto da norma. Em 30 de agosto, a SERE interpôs recurso, aduziu que, em razão da alteração dos procedimentos de rede, necessitou revisar os estudos técnicos e projetos de engenharia, licenciamento ambiental e que os seus custos foram elevados, impondo-se a necessidade de aquisição de novos equipamentos, obras civis e eletromecânicas. Expôs ainda que, à época da solicitação, as usinas compartilhavam o sistema de transmissão de interesse restrito com outras eólicas, o que não se manteve, de tal forma que o sistema deixou de ser compartilhado. O agente também expôs que suas usinas se comprometem com contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2019, de tal forma que não viu alternativas a requerer a revisão do parecer de acesso, com o objetivo de obter a autorização para a construção no setor de 230 KV em barra simples, provisoriamente até a evolução para arranjo de barra principal e transferência, e arranjo barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves. destacou ainda pela existência de dois precedentes, nos quais pedidos similares foram acatados pela ANEL. Trata-se do processo 48.518.38.2017, barra 62, da EDP Renováveis Brasil S.A. e o processo 48.558.6.2012, traço 02, da Companhia Hidroelétrica de São Francisco. Nestes casos, a DUS, que a agência entendeu razoável, estabeleceu um prazo após a entrada em operação para que os empreendedores pudessem adaptar a configuração da subestação coletora dos parques eólicos para a configuração que consta na revisão de 2016.12 do submódulo 2.3 dos procedimentos de rede. Em 21 de setembro de 2018, a SRT solicitou do Operador Nacional do Sistema analisar os aspectos envolvidos, conforme o ofício 70, para fins de análise do recurso e eventual juízo de reconsideração, uma que o agente ter arguído que a entidade teria se posicionado favoravelmente ao pleito. Em resposta, conforme carta 546 da LP, o ANS afirmou que a SE 230 KV Laranjeira será conectada ao setor de 230 KV da SE 500 230 KV Gentil do Ouro 2, por meio de uma linha de transmissão em 230 KV, circuito simples de cerca de 26 km, de uso exclusivo das centrais geradoras, bem como informou não ter óbvios à operação em caráter provisório da SE Laranjeiras em arranjo de barra simples, recomendando que seja dado o prazo de 12 meses para adaptação à configuração prevista na revisão 2016.12 do submódulo 2.3 do procedimento de rede, cabendo ao agente instalar sistema de proteção e controle adequado. Conforme nota técnica nº 84, de 22 de outubro, a SRT decidiu manter a improcedência dos pedidos, reafirmou que o pedido contraria o disposto nos procedimentos de rede e fez destaques. Atentando para a inexistência de impedimentos técnicos para a adoção temporária do arranjo em barra simples, conforme proposto pela SE, a SRT, embora tenha reafirmado pela vigência dos procedimentos de rede, orientou para que, caso a diretoria decida acolher os pedidos, seja dado o prazo de 12 meses para o enquadramento, conforme recomendado pelo Operador Nacional de Sistemas. Em 29 de outubro, o processo foi sorteado a este relator. É o que basta relatar. Procuradoria, há sustentação? Existe pedido de sustentação oral para este item, pela representante da empresa, Francielle Bobinotti. Informa que a senhora tem 10 minutos para sua exposição. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento o senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor secretário, senhor procurador-geral. Agradecemos pela oportunidade de expor aqui nossos pontos. Vou passar rapidamente um pouco uma visão geral do grupo Sera Energia. O grupo já comercializou em certames 524 megawatts de energia, dos quais 303 megawatts já se encontram em operação comercial, e 50 megawatts estão aí na iminência de entrar em operação comercial, que são exatamente esses dois parques, as eólicas laranjeiras 3 e 9. Todos os projetos estão localizados aí no estado da Bahia. Vou passar rapidamente a cronologia, que já foi muito bem exposta aí no relatório do processo. em 2015, enfim, houve a emissão da outorga para as eólicas laranjeiras 3 e 9. Elas participaram do leilão A-5, de 2014, e à época vigia a revisão 2.0 dos procedimentos de rede, que previa que para instalações de 230 KV, o arranjo deveria ser de barra simples, com a possibilidade de evolução para barra principal e transferência. Algum tempo depois, em dezembro de 2016, houve a emissão aí da resolução normativa 756 de 2016, no mês de dezembro, que aprovou a alteração, a revisão dos procedimentos de rede para a revisão 2016.12, e essa revisão que trouxe aí a obrigatoriedade para instalações de 230 KV, inicialmente já prever em barra principal e transferência, com a possibilidade de devolução para barra dupla, com o disjuntor simples, a quatro chaves. Essa norma, ela passou a viger a partir de janeiro de 2017, e alguns meses depois, em março de 2017, esses empreendimentos estavam em fase de requerimento de parecer de acesso à ONS. A época, esses empreendimentos, eles compartilhariam o sistema de transmissão de interesse restrito, a subestação, com outras usinas do mesmo grupo econômico. De início, isso já traria necessidade aí da instalação de dois transformadores, e bem como a instalação do arranjo de barra dupla quatro chaves. Alguns meses depois, em junho de 2017, essas usinas que compartilhariam esse sistema, elas descontrataram no MCSD, e aí, então, de pronto, já houve a desnecessidade de se instalar em dois transformadores, bem como o arranjo de ser tão complexo como o barra dupla. Com base nesses fundamentos, em dezembro de 2017, os empreendedores solicitaram, antes mesmo da emissão do parecer, uma revisão desse parecer de acesso para o ONS, por conta da descontratação dessas usinas e do sistema de transmissão deixar de ser compartilhado com essas outras usinas. Nesse meio período, entre março e dezembro de 2017, com a descontratação, houve necessidade do empreendedor também rever os seus estudos elétricos. Ele já vinha há tempo com as tratativas junto ao órgão ambiental, só que aí somente em 10 de maio de 2018, o Inema emitiu a portaria 16.124, liberando a instalação, no parque dessa subestação. Então, foi um momento complicado para o empreendedor, porque o prazo ficou muito exíguo para ele se atender aos procedimentos de rede. Nessa revisão que foi solicitada em dezembro de 2017, o empreendedor tinha total conhecimento de que os procedimentos de rede já previam o arranjo inicial em barra principal e transferência, e foi o que ocorreu em 15 de maio de 2018, quando o ONS emitiu o parecer de acesso, prevendo a construção da subestação laranjeiras, com arranjo, barra principal e transferência, com a possibilidade de evolução para barra dupla, com disjuntor simples a quatro chaves. Nesse momento, o empreendedor, tendo em vista que houve essa alteração dos procedimentos de rede e a emissão do parecer de acesso, ele buscou casos na jurisprudência da ANEEL de outros empreendedores que tenham passado pela mesma situação com relação à alteração dos procedimentos de rede. E aí ele encontrou os dois casos que são da EDP e da CHESF, que já foram mencionados aqui no relatório, nos quais, no caso da EDP, eles participaram do LER de 2015, que foi realizado em novembro de 2015, com início de suprimento em 1º de novembro de 2018. Para esse caso, a SRT emitiu o despacho de 1.087 em abril de 2017, estabelecendo o prazo para esse empreendedor de 12 meses, a partir do início da data de suprimento, ou então da entrada em operação da primeira unidade geradora, que é o que eu recebi primeiro, para que ele se adequasse a essa revisão dos procedimentos de rede. Outro caso foi o da CHESF. Eles venderam no A5-13, que foi realizado em dezembro de 2013, cujo início de suprimento foi 1º de maio de 2018. As usinas da CHESF anteciparam a sua entrada em operação comercial para dezembro de 2017, mas desde agosto de 2017, elas já sabiam que tinha autorização dessa agência para, até 6 de outubro de 2018, operar a subestação deles com arranjo em barramento barra simples no setor de 230 KV. Então, com base nesses dois dados, nesses dois processos, a gente pode ver que autorizar os agentes laranjeiras 3 e 9 a também operar em barra simples, concedendo um prazo de 12 meses para adequação, não seria criar um novo precedente por parte dessa agência, e sim seguir a mesma linha do que foi seguido com a EDP e com a CHESF, de forma a garantir o tratamento zoonômico entre os agentes do setor. Voltando só um pouco, tendo por base esses precedentes, e também diante da necessidade de adiantar essa conexão dos parques, em julho de 2018, o agente se reuniu com o INS para requerer uma revisão do parecer de acesso. Na oportunidade, na reunião com o INS, eles informaram que era totalmente possível, tecnicamente, fazer essa conexão provisória, só que eles não poderiam liberar sem que houvesse esse ato autorizativo por parte da ANEEL. Então, com base nisso, motivado por essas razões, em agosto de 2018, o empreendedor protocolou o requerimento junto à SRT para solicitar a autorização para a operação provisória do setor de 230 KV, da subestação Laranjeiras, em Barra Simples. Alguns dias depois, esse pedido foi negado pela SRT e o agente interpôs o presente recurso. Durante o processo de instrução, a SRT se reuniu com a SRG para emitir uma nota técnica conjunta e oficiou o INS que, em outubro de 2018, se manifestou favoravelmente a essa conexão com a concessão de 12 meses para adequação da subestação. Esse empreendedor tem prazo de suprimento com início em janeiro de 2009. Eu vou só passar rapidamente aqui a situação da obra como está. Então, aqui tem uma foto de como estava a subestação Laranjeiras em agosto de 2018, a situação de quando nós protocolamos esse requerimento administrativo aqui nessa agência. Então, a casa de comando estava quase completa, já tinha toda a base para a instalação do barramento simples, ampliação para a barra principal e transferência e também para a barra dupla, quatro chaves. O empreendedor já tem um contrato celebrado com a empresa Toshiba para a realização dessas obras de adequação da subestação Laranjeiras e a previsão da instalação, ampliação para a barra principal e transferência tem previsão de conclusão para julho de 2019, desculpa, julho do próximo ano. Aqui algumas fotos, elas são do mês passado. Então, lá na subestação já tem o barramento de 34,5 KV, já tem o único transformador que vai ser necessário para conexão em campo e o barramento de 230 também construído. E aqui, por fim, tem fotos da casa de comando, todo o cabeamento já foi feito internamente e já tem todos os painéis de medição e faturamento. Então, as obras da subestação já estão bem adiantadas. E aqui só uma ilustração de como está a instalação dos parques. De um lado, aqui tem o Parque Laranjeiras 3 e o Laranjeiras 9 do outro lado. Então, a obra já está bem avançada. O empreendedor realmente precisa que esse processo seja deliberado hoje. E, dada a urgência da instalação, seria isso. Agradeço pela oportunidade. E procuradoria? Não foi suscitada a questão jurídica e, por essa razão, não houve consulta à procuradoria. Primeiramente, agradecer a sustentação oral feita pela engenheira. Nós tivemos uma reunião na semana retrasada com a equipe da SER, que já havia nos feito essa apresentação, bem esclarecedora. E vamos dar continuidade aqui à fundamentação. O presente do conhecimento. O presente recurso foi interposto em 30 de 8 de 2018, contra o despacho 1.873 de 2018, por sua vez publicado no Diário Oficial da União de 28 de 8 de 2018, e nos termos do artigo 59, caput da Lei 9784, de 29 de janeiro de 99, o prazo recursal na esfera administrativa é de 10 dias, corridos a contar da ciência da decisão, encerrando-se, portanto, exatamente em 30 de 8 de 2018. Ademais, no presente caso, não estão presentes as hipóteses impeditivas do artigo 43 do anexo à resolução normativa 273, de 10 de julho de 2017, norma de organização, de tal forma que não verifico óbvios ao conhecimento. Dessa forma, voto pelo conhecimento do recurso. Fundamentação. Conforme exposto acima, trata-se do recurso em requerimento apresentado pela Companhia de Energia Renováveis, com vistas à reforma do despacho 1.873 de 2018, no qual a superintendência de regulação do serviço da transmissão indeferiu o requerimento de implantação em caráter provisório, de arranjo em barra simples no setor de 230 KV da subestação Laranjeiras, para conexão nos parques eólicos a Laranjeiras 3 e Laranjeiras 9, com suspensão do disposto no módulo 2 do procedimento de rede do item 7.1.1.1. A SERE foi autorizada pelo MMA a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante implantação e exploração da central geradora eólica Laranjeiras 3, através da portaria 319, de 2 de julho de 2015. Através da portaria 320, da mesma data, o MMA autorizou o Parque Eólico Laranjeiras 9 e SIA a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica. Ambas são do grupo da Companhia de Energias Renováveis SERE. Posteriormente, a autorização dos empreendimentos, em 29 de dezembro de 2016, foi publicada a Resolução Normativa 756, de 16 de dezembro de 2016, que aprovou a revisão 2016.2 do procedimento de rede, passando a determinar por barramento de tensão igual a 230 em arranjo, em barra principal e transferência, com possibilidade de evolução para barra dupla com digentor simples a quatro chaves. Eu cito a norma. No recurso em análise, a SERE aduce que, em razão da alteração dos procedimentos de rede, necessitou revisar os estudos técnicos e projetos de engenharia, licenciamento ambiental, o que levou aos seus custos, impondo-se à necessidade de aquisição de novos equipamentos, obras civis e eletromecânicas, bem como atrasou o seu cronograma de obras. Uma vez provocada pela SRT, conforme exposto acima, o operador opinou favoravelmente ao pedido do agente, conforme carta 546 da LP, de 5 de outubro de 2018. Ratificou, na ocasião, a informação apresentada pela interessada, no sentido de que a subestação é de uso exclusivo. Com isto, ponderou para que seja autorizado o enquadramento em até 12 meses. Em que, pese a análise de recursos, a SRT terá reafirmado pela vigência dos atuais procedimentos de rede, o que os levou a recomendar pela manutenção da decisão de indeferimento dos pedidos, atentou para a inexistência de impedimentos técnicos para a adoção do arranjo simples. Com isto, também orientou para o caso da diretoria decidir acolher o pedido, seja dado o prazo de 12 meses para adaptação. Observe-se que a interessada informou acerca da existência de dois precedentes, nos quais a SRT concedeu prazo para a adequação dos barramentos nos processos administrativos 48.500, 18.38.2017-62, envolvendo a EDP, e no 58.6.2012-2, envolvendo a CHESP. No caso da EDP, a procuradoria emitiu o parecer de 14 de fevereiro de 2012, no qual observou que os novos procedimentos devem ser cumpridos, mesmo por quem tenha autorizado antes da sua vigência. Não seria admissível que o agente mantenha a substância sem arranjo simples. No entanto, com propriedade, se alentou que deveria ser garantido um prazo razoável de adaptação. Neste mesmo processo, a SRT decidiu por acatar a orientação da PF, dando prazo de 12 meses para adaptação dos barramentos, conforme nota técnica 36 de 2017, SRT Anel, de 18 de abril de 2017. Citamos. Igual decisão foi adotada em relação à CHESP no processo 48.500, 58.6.2012-02. Note-se, ademais, que as exceções acima estabelecidas derivam principalmente do fato dos procedimentos de rede versão 2016.12. Não tem estabelecido um período de adaptação para os agentes. A norma apenas se limitou a estabelecer que o ONS deveria considerar exigência nos pareceres de acesso emitidos ou revisados após a sua vigência. Na época, a audiência pública 2020-2015, que culminou na revisão dos procedimentos de rede, o próprio ONS, atentando para o aspecto jurídico da irretroatividade das normas penosas, na oportunidade, sugeriu, inclusive, que fosse autorizada a manutenção das estruturas. Citamos as contribuições. No presente caso concreto ainda, o ONS, declarando que a substação é de uso exclusivo, recomendou que a ANEL autorize a adaptação em prazo de até 12 meses, em que, pese a SRT ter reiterado pela negativa dos pedidos, destacou a inexistência de impedimentos técnicos e também opinou por ser possível a concessão de prazo para adaptação do agente. Considerando os precedentes expostos, portanto, o fato da substação ser de uso exclusivo, bem como o fato dos procedimentos de rede de versão 2016.12 não terem estabelecido uma regra de transição, cumpre-me votar no sentido de autorizar em caráter provisório a operação da substação Laranjeiras 230KV em arranjo de barra simples, concedendo-lhe o prazo de 12 meses para adaptar-se para o arranjo de barra principal e transferência com evolução para arranjo barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves. Aqui, senhores, foi objeto de muita discussão na assessoria com a diretoria e até com a área envolvida, porque a gente está aqui sempre prezando por dar o sinal para o mercado da segurança, primeiro a segurança regulatória e, segundo, a segurança jurídica com relação aos empreendedores, em que a agência vem fomentando o desenvolvimento do setor elétrico. Aqui a gente observa que o empreendedor ganhou o empreendimento em 2014, assinou o contrato em 2015 e o procedimento muda em 2016. E é natural que quem vai bidar num procedimento de leilão, ele bida de acordo com as normas vigentes à época. E quando a gente fala em barramento simples ou barramento duplo, a gente está falando em custos, conforme foi colocado na figura apresentada aí na apresentação do empreendedor. Então, o que é razoável? Tratando-se de um empreendimento cuja a conexão, cuja o barramento é de atendimento restrito, considerando que a energia contratada por parte dos parqueólicos já foi descontratado e que qualquer prejuízo no arranjo de barramento simples está bem claro pelo ONS, ele recai sobre o empreendedor. Eu não vi, e só para manter a coerência no sentido de a gente manter a questão da segurança dos empreendedores, de tudo aquilo que a gente vem pregando na agência, eu não vi nenhum óbice em postergar e dar o prazo de 12 meses, tendo em vista também a apresentação do empreendedor, demonstrando cabalmente a evolução das obras no sentido de atender a modulação dos procedimentos de rede. Passo ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta, só para frisar, o caso de Chesf e o caso citado pela EDP são idênticos. Não cuidei, tratei de analisar os dois casos e verdadeiramente guardam verossemelhanças ao caso aqui. Diante do exposto e do consta do processo 48.500, 4106, 2018-13, voto por autorizar em caráter provisório a operação da subestação laranjeira 230 KV em arranjo barra simples, concedendo à companhia de energias renováveis cero prazo de 12 meses, a contar da ciência dessa decisão. Para adaptar-se aos procedimentos de rede versão 2016.12, com arranjo de barra principal e transferência, com evolução para arranjo barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves. É o voto. Tem discussão? Bom, diretor Efraim, tem uns pequenos comentários e uma dúvida para ver se o meu entendimento ficou correto. Está perfeita a sua argumentação no sentido de garantir a segurança regulatória, dado que a contratação foi antes da alteração dos procedimentos de rede, e principalmente a coerência e isonomia com as duas decisões, os dois casos citados no voto. A minha dúvida foi quanto à questão da contagem dos 12 meses, que está sendo contada a partir da ciência dessa decisão. E a previsão da entrada em operação, pelo que entendi da apresentação da Franciele, é julho de 2019. Janeiro de 2019. A entrada em operação é de janeiro de 2019. Então, ela vai operar em barra simples de janeiro até dezembro de 2019. Aí ela vai para a principal transferência, prevendo a evolução para a barra dupla. O nosso procedimento de rede estabelece que até na substituição de interesse restrito, é barra dupla com a chave 230. Exatamente. Foi o caso dos dois precedentes também. É uma segurança do operador, mas talvez até um rigor no excesso de... É um caso muito parecido com o que nós julgamos da TESB. Naquela questão, o operador decidiu até por uma modelagem diferente do que foi leiloado, tudo bem que, naquele caso, a gente deu uma questão de procedimento precário, não se assemelha muito, mas é mais a questão de segurança mesmo, aqui no caso, como é de uso restrito, não há... Por isso que, tanto pelo operador quanto pela nossa área de SRT, na nossa superintendência, não há nenhum tipo de restrição técnica. A substituição é exclusiva do agente gerador, não é nem compartilhada com outro gerador. Exatamente. Perfeito. Então, eu também tenho aqui algumas observações. Primeiro, agradecer a Franciele pela sua exposição oral. E também a quem apenas fazer alguns esclarecimentos de uma fala que foi feita durante a exposição oral. é que, a partir do momento que a subestação deixou de ser compartilhada, inexistiria a obrigatoriedade do arranjo previsto em norma. Isso é uma questão de conceito. Isso não está... Uma coisa não correlaciona-se à outra. A questão do arranjo é definida pelo nível de tensão de conexão, no caso, 230 KV, que requer um nível de confiabilidade maior. Aqui a gente entende que, no momento de definição da regra, e, claro, aqueles pedidos que estiveram ali próximos ao pedido, é natural que você trabalhe-se uma transição. Agora, no caso em concreto, eu queria também fazer uma observação, porque o arranjo básico é o arranjo barra principal e transferência, com evolução para disjuntor simples a quatro chaves. O que nós estamos colocando aqui é barra simples e uma possibilidade de... Barra simples, em 12 meses, uma evolução para arranjo de barra principal e transferência. E a minha dúvida era se, nos outros casos, não seria arranjo barra simples, como foi o pedido, mas que já fosse feita a evolução para disjuntor simples a quatro chaves na configuração definitiva. Porque aqui, o que acontece? Quando houver a conexão de um outro acessante, e aí a gente começa a ter... Está bem claro aqui no voto que, ao haver um outro pedido de conexão naquele ponto, o próprio agente fará a evolução para disjuntor simples a quatro... Barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves? Porque acho que esse é um ponto que a gente precisa deixar muito claro, porque não muito raro acontece de situações que, depois que a situação está lá, há uma dificuldade de conexão de um terceiro. Os empreendimentos, doutor Sandoval, eólicos, que estavam previstos, são dois segmentos, ambos são da SER. Então, a SER, o próprio interesse da SER de seguir para a barra dupla, é porque o próximo empreendimento já é da SER. A questão é que a SER descontratou toda a energia da segunda fase do empreendimento dela. Então, se amanhã for ter um pedido de conexão, nesse prazo de 12 meses, seria da própria SER, em que foi remodelado, tendo em vista a descontratação que a SER promoveu, e no sentido de que se desobrigou da questão da entrega daquela energia, e o que pôde postergar o empreendimento. Não, perfeito. Mas, doutor Efraim, o problema é que outro agente, usuário, outra usina, pode se conectar naquele ponto, uma vez que o acesso é livre ao sistema de transmissão. Então, precisamos deixar consignado que, caso haja uma solicitação de um outro pedido, que a empresa tem que fazer a sua evolução, barra dupla, com disjuntor, simples a quatro chaves. Que esse é o arranjo definitivo. Eu não vejo prejudicialidade, não. É, até porque, como mostrado na apresentação da Franciele, a situação já está sendo construída, preparada, a disposição física dos equipamentos já está preparada para o barra dupla, com a quatro chaves. Exato. A gente pode, não prejudica, eu creio que, pela análise do processo, a sua sugestão, doutor Sandoval, não prejudica o dispositivo, nem prejudica a SER, e, pelo contrário, só vem robustecer mais ainda o dispositivo e dar mais segurança para o procedimento de rede. Perfeito. O superintendente da SRT gostaria de fazer uma observação? Não, sim. Bom dia, diretores. Só para complementar e tentar contribuir com o texto final do dispositivo, eu sugiro a gente tentar deixar da forma como está no procedimento de rede, de que ele prevê a possibilidade de barra principal de transferência com evolução, ou arranjo já de barra dupla. Já deixar também essa possibilidade. Do jeito que está aqui, alguém pode falar, não. Está tirando a possibilidade da barra dupla? Não. Vamos colocar da mesma forma. Aí, doutor Sandoval, com relação à evolução, já está previsto um regulamento que o acessante, quando for compartilhar a subestação, essa subestação vai ser transferida para a rede básica, e os custos da adequação são do novo acessante. Isso já está na regulamentação. Acho que não precisa deixar claro no dispositivo. O importante é que a disposição física dos equipamentos permita essa evolução. Permita, isso. Aí, a sugestão é colocar da forma como o procedimento de rede... É definitivo para barra dupla. É colocar ali que... Da forma como está no procedimento de rede, principal transferência com possibilidade de evolução, ou já a barra dupla. Não, perfeito. Ah, complementar ou já a barra dupla, perfeito. Não, é perfeito, Leonardo. Muito obrigado. Acho que o ponto que eu... Até, Leonardo, só mais um outro ponto. Então, o que você está colocando é que, quando um outro acessante se conectar, essa instalação vai ser doada para a rede básica, e os custos de adequação serão do novo acessante. Mas, considerando que é uma obrigatória, que é uma obrigação da usina implementar o arranjo definitivo, não parece que ele deixou de cumprir a sua obrigação para que um novo acessante assim o faça? É que, na verdade, a regra geral fala que todo tipo de adequação... Tem que ser feita de adequação em proteção, controle, etc. Então, todos os custos de adequação são do novo acessante. Porque você já tem lá uma instalação, outro vem compartilhar com ela, não é justo você que construiu ali ter que ter mais custos. A adequação de proteção, ok. Mas, pelo que eu entendi, a dúvida do diretor Sandoval é quanto a quem vai colocar a quarta chave. Nesse caso, eu entendo que seria... O Sandoval, só para ver se eu conseguir entender o que o Sandoval colocou, Leonardo. Ele quer dizer o seguinte, se o procedimento diz que a empresa deveria colocar o barramento duplo, a digital simples, a quatro chaves, e amanhã o novo acessante diz assim, não, mas para mim seria muito mais barato acessar se já estivesse nessa configuração final. E você deveria ter feito, a agência te abriu mão de você ter feito, mas você deveria ter feito, então não é justo eu entrar agora e ter. Mas, assim, no caso, como a gente está falando em 12 meses, e aí vamos ter uma questão de ordem prática, não há nenhum leilão e não há nenhuma previsão para aquela região, até porque é de caráter restrito. Então, de forma prática, a decisão só estaria dando 12 meses. O que, na colocação do Leonardo, nós já estabelecendo nos modelos de procedimento de rede, em 12 meses, já vai ter que ficar na modelagem, o que supriria essa dúvida do Dr. Sandoval. Eu acho que essa dúvida nem diz respeito só à nossa decisão, quanto ao procedimento de rede em si. Porque eu entendo que, na evolução para a barra dupla ou quatro chaves, a responsabilidade é do gerador, não a adequação de proteção, mas a instalação da quarta chave. A gente está discutindo aqui exatamente isso, a instalação de interesse restrito de um acessante. A gente discutiu muito, Dr. Efraim, por que colocar requisito? É porque, normalmente, a história diz que essa instalação vai acabar indo para a rede básica e depois a gente adequar instalações existentes, dão muito mais trabalho. A transmissora vai depois fazer uma avaliação, ver se está de acordo com os critérios dela, para ela poder assumir a instalação. Então, já existe a regra que fala sobre a transferência de instalações e os custos de adequação são do novo acessante. Acabei de receber uma cola aqui da equipe que, nesse caso específico, para evoluir a subestação, a evolução para a barra dupla é da CERGOR. É da que vai construir. Então, na verdade, ela pode ficar um período com a barra principal e transferência. Havendo o novo acessante, ela tem que evoluir para a barra dupla e os demais custos relacionados ao compartilhamento são do novo acessante. Perfeito, Leonardo. Muito obrigado pela contribuição e era exatamente isso que estava consignado aqui na minha cabeça, porque eu participei bastante dessas discussões e nós tínhamos, exatamente, para enfrentar vários problemas que tínhamos no processo de recepção de novas instalações para incorporar na rede básica, o que nós tínhamos eram instalações aprovadas muito precárias e depois um processo tortuoso de transferência e recepção dessas instalações para a rede básica. Então, da forma como eu estava vendo aqui, a minha dúvida, e aí foi esclarecido, é que, ok, barra simples, evoluindo para a barra principal e transferência, mas, havendo um novo pedido, um novo acesso naquele ponto lá de conexão, a adequação para arranjo barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves é de responsabilidade objetiva do gerador que está solicitando a flexibilização. Não incorrerá em nenhum custo, salvo outros que já foram pontuados aqui, para novos acessantes. Perfeito. É isso, não é? O que deixou mais tranquilo foi a apresentação do gerador, Só para efeito prático do dispositivo, que aí, se a gente encerra a contada, assim, essa decisão para adaptar-se aos procedimentos de rede, na versão 2016.12 do procedimento de rede, ponto. Para não cometer, aí vale a regra para não ficar aberta a questão de que modelagem, ok? Bem, encerrado a etapa de discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo o resultado que a diretoria aprovou o dispositivo que, diante do exposto de que consta do processo 48.500.0046.2018, foi decidido em autorizar, em caráter provisório, a operação da subestação Laranjeiras 230 KV, em arranjo barra simples, concedendo à Companhia de Energias Renováveis, SER, o prazo de 12 meses, a contar da ciência desta decisão, para adaptar-se aos procedimentos de rede, versão 2016.12. Próximo item. Item 4 da pauta. Processo. 48.500.0028.84.2018, traço 60. Assunto. Requerimento administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba. Com vistas à realização de chamada pública para a contratação de energia na modalidade geração distribuída. Diretor relator, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. Bem, senhores diretores, esse processo, ele teve na pauta da reunião do dia 27 de novembro, e após o período de discussão, eu retirei o processo de pauta para proceder a uma consulta para a Procuradoria Federal. A etapa de relatório, 21 de março, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, protocolou a carta 50 de 2018, na Superintendência de Regulação Econômica de Estudos de Mercado, SRM, sobre a possibilidade de realização de chamada pública na modalidade de geração distribuída, nos termos do artigo 15, do decreto 5.163 de 2004, nas condições previstas na portaria MME 65 de 2018, para a contratação de até 15 megawatts médios, com potência máxima de 30 megawatts, de qualquer fonte, condicionando a entrega da energia gerada no eixo de 138 KV, que parte da subestação Rio Grande 2 para a subestação Rio Itaquari, pelo prazo de cinco anos. A SRM encaminhou o memorando 57 de 2018, em 6 de abril de 2018, para a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição SRD, para verificar se a alternativa de instalação de nova geração é a melhor relação custo-benefício para a alternativa proposta pela Coelba. Em 23 de abril de 2018, a SRD e a SRM encaminharam o ofício 143, a Coelba, contendo questionamentos acerca da contratação indicada pela distribuidora. Em resposta, a Coelba emitiu a correspondência 64, em 12 de junho de 2018, esclarecendo as razões para efetuar a chamada pública, em conformidade com o Programa de Desenvolvimento de GD, ProGD, portarias MME 538, de 2015, e 65, de 2018. Em 2 de julho de 2018, a SRM emitiu a nota técnica 100, manifestando-se em relação à solicitação da Coelba. Em 9 de julho, o processo foi a mim distribuído. Em 12 de setembro, a mini-assessoria encaminhou o memorando 294 para a SRG, solicitando manifestações sobre o pedido da Coelba. Em 16 de outubro de 2018, por meio do ofício 130, a SRG procedeu consulta ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, que, por sua vez, manifestou-se por meio da carta 588, de 26 de outubro de 2018. Em 16 de novembro de 2018, a SRG emitiu a nota técnica 124, exposando o seu entendimento a respeito da solicitação da Coelba de modalidade da contratação. Em 26 de novembro de 2018, por meio do memorando 373, mini-assessoria solicitou a SGT análise do impacto tarifário da contratação da geração, que foi encaminhada por meio do memorando 320 de 18. Na mesma data, minha assessoria também procedeu consultas à SCT e à SRT, por meio dos memorandos 372 e 374, respectivamente. Em 27 de novembro de 2018, incluí o processo na pauta da 44ª reunião pública ordinária da diretoria, e considerando a necessidade de esclarecimentos adicionais junto à Procuradoria Federal, o processo foi retirado de pauta. Por meio do memorando 377, de 18, solicitei manifestação da Procuradoria Federal, que, por sua vez, manifestou-se por meio do parecer 532, de 2018, é o que se tem a relatar. Procuradoria. Bem, como já adiantado no relatório, a Procuradoria foi consultada sobre um ponto específico, e após interação com a própria assessoria do diretor-relator, assim como com o diretor Efraim, nós emitimos parecer em que concluímos que não é apenas legítimo, como é também a dever da ANEL realizar análise tecnicamente discricionária das razões que amparam a abertura de chamada pública para a contratação de geração distribuída. e concluiu também no sentido de que a ANEL tem competência para impor restrições, condições e prazos na realização de chamada pública. A Lei nº 13.203, de 2015, alterou a Lei nº 10.848, de 2004, de forma a possibilitar a contratação de energia pelas concessionárias de distribuição na modalidade geração distribuída. O comando legal prevê, em seu artigo 2º, inciso B, 2B, desculpe, que a ANEL autorizará o repasse integral dos custos de aquisição de energia elétrica pelos agentes de distribuição para a tarifa de seus consumidores finais, até o maior valor entre o valor anual de referência, VR, e o valor anual de referência específico, VRES. Diante desse novo cenário, a COELBA manifestou intenção de realizar chamada pública para a contratação de energia na modalidade de geração distribuída, nos moldes dos artigos 14 e 15 do Decreto 5.163, de 2004, requerendo que a contratação ocorra pelo período de cinco anos, como solução temporária aos problemas de carregamento e queda de tensão verificados na região oeste do estado da Bahia. No requerimento apresentado, a concessionária apresentou soluções estruturais associadas a obras na rede básica e no sistema de subtransmissão, além de soluções paliativas a serem adotadas pela distribuidora para minimizar o problema de atendimento à região oeste da Bahia. Como também a contratação da usina termoelétrica SICOE, UTE SICOE, de biomassa dedicada na modalidade de geração distribuída. O requerimento da COELBA foi avaliado em um primeiro plano pela Superintendência Econômica de Estudos de Mercado, SRM, e após distribuição a essa relatoria, foram realizadas análises pela SRG, SGT, SCT e Procuradoria Federal. Na análise do mérito do requerimento da COELBA, faz-se mister destacar que a discussão não se pautou no ponto central referente à contratação de energia de até 10% do mercado da distribuidora na modalidade de geração distribuída, ou seja, não se refere à necessidade de lastro de energia. A avaliação decorreu, sim, da necessidade de contratação de energia para o fornecimento em região geoelétrica da distribuidora, com o intuito de se evitar o colapso no fornecimento de energia elétrica em área integrante da concessão da requerente. Passo a seguir a analisar alguns pontos que considero relevantes para a apreciação da solicitação da concessionária. Item 1, das condições de atendimento da região oeste da Bahia. Em seu requerimento, a COELBA informou o crescimento inesperado da carga na região oeste da Bahia. Grande fronteira agrícola do Estado, hoje atendida pelas subestações de rede básica Barreiras e Rio Grande 2. A SE Rio Grande 2, integrante da concessão da São Pedro Transmissora de Energia, entrou em operação em 29 de maio de 2017, tendo sido dimensionada para entrar em operação inicial com apenas um transformador 230-138 KV de 100 MVA de potência instalada. E que, na perda desse equipamento, as cargas seriam transferidas pelo sistema de distribuição da COELBA para a subestação Barreiras. Na nota técnica 100 de 2018, da SRM, encontra-se destacado que as obras realizadas pela COELBA com o intuito de prover atendimento adequado à região oeste da Bahia não foram eficazes e o que o transformador 230-138 KV de CMVA na subestação Rio Grande 2 já entrou em operação comercial com sua capacidade praticamente saturada. O crescimento das cargas da região, basicamente de irrigantes, já indica a possibilidade de sobrecarga do único transformador existente na subestação Rio Grande 2 em condições normais, já no ano de 2018. Além disso, existem outros problemas de controle de tensão que se agravam com o crescimento da carga muito acima do considerado no estudo de planejamento realizado em 2012, tornando insuficientes as obras de compensação de reativo já realizadas pela COELBA e das obras em execução para o próximo ano. Além da linha de transmissão 138 KV Rio Grande 2 Rio das Éguas, agora previsto para 2020. Há soluções previstas para tratar o problema, sendo algumas estruturais, conjunturais e alternativas, as quais serão abordadas no tópico a seguir. 2. Das soluções para a melhoria do atendimento da região oeste da Bahia. Uma das formas de se resolver a questão da sobrecarga em condição normal de operação, conforme apontado pelo ONS na carta 588, consiste no despacho da UTE 5E. No entanto, essa solução não é suficiente para evitar o corte de carga quando dá perda deste equipamento, sendo indicado corte descontrolado de carga por afundamento de tensão, caso haja falha no único transformador da subestação Rio Grande 2. Como solução, a COELBA indica a contratação da UTS-COE pelo período de 5 anos, pois nesse prazo seriam implantadas soluções definitivas, dentre as quais estará a conclusão de novo ponto de suprimento da rede básica na região. Além disso, está prevista a ampliação da capacidade da subestação Rio Grande 2, ou seja, a implantação de um segundo transformador nessa instalação, com conclusão estimada para 2020, ou seja, dois anos após a autorização da ANEL. Quanto à contratação de novo ponto de rede básica, entendo que não pode ser considerado como solução para o equacionamento do requerimento, uma vez que se estima apenas para 2023 e ainda depende de estudo juntamente com a EPI, portanto, não há horizonte. Ou seja, esse estudo ainda não foi realizado pela EPI e também não há prazo para a EPI realizar tal estudo. A entrada em operação do segundo transformador da subestação Rio Grande 2, ainda sem outorga, solucionaria os problemas relacionados às sobrecargas para a condição normal de operação e parcialmente para o atendimento ao critério N-1. Ou seja, na falta da subestação, na falha do equipamento do único transformador na subestação Rio Grande 2, a usina termoelétrica SICOE não é suficiente e eu diria até que ela nem pode operar em condição ilhada para o atendimento de parte das cargas. Quanto a este ponto, o ponto de autorização do segundo transformador, destaco que o processo 48.500.0047.35 de 2018, que se refere à autorização de reforço à instalação do segundo transformador na subestação Rio Grande 2, encontra-se em instrução com data prevista para a deliberação em dezembro de 2018. ou seja, esse assunto será deliberado na próxima reunião que será a nossa última reunião deliberativa do ano. Item 3, da realização de chamada pública para a contratação de geração distribuída da UTE SICOE. A UTE SICOE entrou em operação em 26 de novembro de 2010, conforme despacho 3615 daquele ano e desde então encontra-se conectada no sistema de distribuição da COELBA. No período de setembro de 15 a abril de 17 foi despachada pelo ONS por restrições elétricas. Na análise realizada pela SRG na nota técnica 124, verificou-se que o despacho centralizado do ONS na UTE SICOE ampara-se na necessidade de controle de tensão no sistema de transmissão derivado da subestação barreiras. Enquanto esta situação de despacho permanecer inalterada, entende a SRG com a qual eu concordo que a usina em sendo selecionada no processo de chamada pública deve ser enquadrada como tipo 1 e assim despachada pelo operador nacional do sistema elétrico. Caso a UTE sagre-se vencedora da chamada pública, a mesma será despachada centralizadamente, como já foi falado e de acordo com o disposto no parágrafo segundo do artigo segundo da portaria 65 de 18 receberá abre aspas a receita de venda referente exclusivamente a geração proveniente do empreendimento verificado no ponto de conexão fecha aspas. Eventual exposição da distribuidora no mercado de curto prazo deverá ser tratada de forma bilateral entre a Coelba e a usina uma vez que a garantia física da usina não terá validade. Item 4 dos impactos da contratação de geração distribuída na tarifa da Coelba a contratação de geração distribuída em até 10% do mercado da distribuidora atende uma política de governo estabelecida pelo decreto 5163 de 2004 com o objetivo de fomentar determinadas fontes de energia elétrica trazendo alguns benefícios ou seja externalidades positivas dentre elas destaco impacto ambiental positivo redução da dependência de combustíveis importados aumento da eficiência do processo dos processos de produção de calor e energia redução da necessidade de reforço na rede dentre outros assim deve-se buscar a sua implementação contudo a avaliação do impacto tarifário deve ser realizada de forma a dar transparência aos custos que constam da tarifa de energia elétrica dos consumidores do estado da Bahia nesse sentido solicitei a avaliação da SGT do impacto na tarifa da Coelba no caso de contratação de uma usina com as características da UTS e COE comparando-se com o último resultado do processo tarifário da distribuidora ocorrido em abril do corrente ano os resultados encontram-se apresentados na tabela 1 a seguir da tabela a seguir constata-se que quando comparado com o reajuste de 2018 a contratação da UTS e COE acrescentaria em 1,29% em média a tarifa dos consumidores da Coelba elevando-se o mix médio de compra de energia em 2,61% além de deixar a distribuidora sobrecontratada em 1,46% item 5 das responsabilidades de atendimento do mercado da Coelba avaliações preliminares apontam a necessidade de verificar o cumprimento das obrigações constantes no contrato 10 de 97 relacionados ao atendimento do mercado da distribuidora especialmente se a geração da UTS e COE utilizada como solução paliativa desde 2015 e despachada por Constrandon postergou a realização de investimentos necessários e compulsórios da distribuidora para o atendimento de seu mercado acarretando o risco hora verificado de desabastecimento de cargas na região oeste do estado ao se verificar o constante no PDD plano de desenvolvimento da distribuição da Coelba para os anos de 17 e 18 percebe-se a previsão da construção de linha de distribuição 138 KV com seccionamento no trecho Barreiras Rio Grande 2 Rio Grande 3 e a construção da subestação Rio Grande 3 com previsão para 2019 para o ano de 2020 está prevista a obra da linha de distribuição Rio Grande em 138 KV Rio Grande 2 Rio das Éguas e a instalação de banco de capacidores de 2x7.2 MVAR na tensão de 138 KV na subestação Rio Itacoari em consulta a SRT verifiquei que os montantes de uso do sistema de transmissão MUST contratados pela Coelba para o segundo semestre de 2018 especialmente foram em montantes bem superiores aos que haviam sido contratados anteriormente por essa concessionária contudo a contratação do MUST foi limitada a disponibilidade do ponto de conexão de modo a evitar a violação do carregamento na transformação da SR Rio Grande 2 em complementação informou a SCT que não houve solicitação por parte da distribuidora da contratação de novos pontos de atendimento alteração da contratação do MUST somente foi verificado para os anos de 2018 e 2019 sendo que a partir de 2020 a contratação retoma a patamares previstos nos contratos de uso do sistema de transmissão custe em anos anteriores o que se conclui das avaliações da SCT e da SRT é que a contratação tardia do MUST denota que houve um crescimento de carga não previsto adequadamente pela distribuidora em sua área de concessão o caso em questão requer avaliação para se buscar as razões pelas quais uma área importante da concessão tenha a indicação de graves restrições de atendimento além da necessidade do acompanhamento efetivo das ações a serem empreendidas pelas empresas para assegurar o pleno atendimento da região item 6 da competência da ANEL para determinar os prazos e condições da contratação de energia elétrica por meio de chamada pública esse item foi basicamente o item em que houve um aprofundamento maior da ANEL em consulta nosso aqui no caso da relatoria em consulta realizada à Procuradoria Federal a 44ª reunião pública realizada em 27 de novembro apresentei o voto para discussão e posterior deliberação durante a discussão sobre minha proposição surgiram dúvidas com relação a competência da ANEL para autorizar a realização de chamada pública à luz do que se preceituam os artigos 14 e 15 do decreto 5163 de 2004 delimitando prazo e condições de contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração distribuída diante disso retirei o processo de pauta e solicitei à minha assessoria que instasse a Procuradoria Federal para se manifestar quanto a delimitação da competência da ANEL na análise elaborada pela Procuradoria ficou consignado dentre outras questões a competência da ANEL para avaliação das condições de contratação como se observa a seguir em referido documento a Procuradoria aduz que abre aspas diante desse quadro pode-se concluir no sentido de que a ANEL no seu papel de regulador do mercado deve sim delimitar as condições gerais em que a distribuidora pretende contratar energia elétrica via geração distribuída ora não é demais ressaltar que a ANEL detém autonomia para regular e realizar as licitações para contratação de energia elétrica artigo 11 desculpe parágrafo 11 do seu artigo 2º da lei 10.848 de 2004 em ambiente regulado daí porque soaria estranho afastar a competência da ANEL para regular o procedimento de chamada pública visando a contratação de energia elétrica via geração distribuída fecha aspas na manifestação da procuradoria foi pontuado que a lei 10.848 de 2004 possibilita que os concessionários de serviço público de distribuição de energia elétrica se utilizem de geração distribuída para atendimento da obrigação da contratação da totalidade de seu mercado desde que atendidas determinadas condições listadas no mencionado diploma legal e nesse mesmo diapasão pontuou que o contrato de concessão firmado entre a União e a Coelba impõe a necessidade da concessionária de distribuição obrigar-se a obter energia elétrica ao menor custo efetivo entre as alternativas disponíveis com relação ao questionamento feito sobre a possibilidade da ANEL no exercício de sua discricionariedade técnica poder estabelecer parâmetros para a contratação de GD pelas concessionárias de distribuição avaliando critérios de localização considerando restrições elétricas na rede de distribuição e de custo apresentou a seguinte conclusão por relevante farei a leitura integral abre aspas diante do cenário proposto posto a resposta é afirmativa com efeito compete a ANEL regular o serviço concedido como é o caso do serviço público de distribuição de energia elétrica aliás as agências reguladoras foram criadas com a finalidade de por meio do exercício de sua expertise técnica não apenas proteger contratos e garantir a realização de investimentos no setor de energia elétrica mas também de calcular e homologar tarifas para consumidores de energia elétrica ao regular o serviço concedido compete a ANEL avaliar se são legítimas razões técnicas e econômicas para a realização de chamada pública para a contratação de geração distribuída visto que a aquisição de energia elétrica pelas distribuidoras afeta diretamente o cálculo tarifário e possui repercussão econômica no consumidor em conclusão não é apenas legítimo como também é dever da ANEL realizar análise tecnicamente discricionária das razões que amparam a abertura de chamada pública para a contratação de geração distribuída fecha aspas nesse sentido verifica-se que a partir do novo modelo do setor elétrico instituído pela lei 10.848 de 2004 as distribuidoras de energia elétrica ficam obrigadas a contratar 100% de sua demanda em leilões de energia promovidos pela ANEL sob pena de aplicação de penalidades além da aquisição em leilões regulados a nova legislação garantiu às distribuidoras a possibilidade de aquisição proveniente de GD o novo ambiente de comercialização trouxe o conceito de neutralidade com relação ao repasse dos custos de aquisição de energia elétrica pelas distribuidoras para o caso específico da possibilidade de aquisição de energia elétrica proveniente de GD a ótica é de uma política pública de incentivo e fomento às fontes de geração tendo em vista a garantia de repasse integral dos custos à tarifa final dos consumidores limitada a 10% da carga da distribuidora conforme salientado em tópicos anteriores em consonância com o destacado pela SRG esse tipo de contratação é mais cara do que a compra no atacado devido ao ganho de escala visto que uma compra de grandes volumes de energia por meio de um leilão do ambiente regulado tende a resultar em preços mais baixos do que uma compra de pequenos volumes de energia por meio de uma contratação de geração distribuída a partir de uma chamada pública considerando o anteriormente relatado em que pese a obrigação contratual da aquisição de energia pelo menor custo e tendo em vista o risco de não atendimento à região oeste da Bahia a distribuidora pode optar pela realização de chamada pública para contratar energia provenientes de geração distribuída para atender a sua carga em virtude da obrigação de atendimento da carga na região oeste da Bahia recomendo que a contratação resultante da chamada pública seja efetuado pelo prazo de dois anos prazo esse que se coaduna com o pedido da COELBA para a implantação do segundo transformador da subestação Rio Grande 2 e as obras informadas pela concessionária em seu plano de distribuição de desenvolvimento da distribuição conclusões não há óbice para a realização da chamada pública para a contratação de energia na modalidade de GD pela COELBA sendo possível a escolha do tipo da fonte de geração e da área de conexão desde que o edital da chamada pública seja acompanhado de arrasoado técnico contendo a fundamentação com foco nos atributos da fonte e nos custos e benefícios a serem corridos tal fundamentação deve estar disponível publicamente de forma que eventuais interessados e a sociedade em geral possam contestar caso entendam cabível dispensar a exigência da utilização de um modelo de contrato de geração distribuída CGD a ser elaborado pela ANEL em razão dos critérios estabelecidos na resolução 167 de 2005 e 1783 de 2017 a contratação configurará como solução paliativa e deve ocorrer por prazo limitado em consonância com a implantação da solução definitiva qual seja o início da operação do segundo trafo na subestação Rio Grande 2 ou outra solução apresentada pelo planejamento setorial como também a implantação das obras informadas pela concessionária em seu plano de desenvolvimento da distribuição por fim passo a leitura do dispositivo diante do acima exposto e do que consta do processo 48.500 0028 84 de 2018 voto por item 1 autorizar a companhia de eletricidade do estado da Bahia a realizar chamada pública para a contratação de energia na modalidade geração distribuída pelo prazo de dois anos sendo possível a sua prorrogação por igual período sendo obrigatória em ambos os casos a apresentação de fundamentação técnica e econômica para a escolha da fonte de geração do ponto de entrega e do prazo para início do suprimento item 2 determinar que sejam instaurados processos de fiscalização para sub-item 2.1 que a SFE apure as responsabilidades da Coelba quanto a eventual descumprimento de suas obrigações relacionadas ao atendimento de seu mercado com relação ao suprimento da região oeste da Bahia item 2.2 que a SFE acompanhe as ações de responsabilidade da Coelba para atendimento do mercado com relação a região oeste da Bahia item 2.3 que a SFE acompanhe a implantação do reforço pela empresa São Pedro transmissora no âmbito do par 2018 2020 é o relatório é o voto em discussão bom queria fazer pequenos comentários parabenizar pela profunda análise que o diretor fez e queria destacar o parecer da procuradoria em que afirma que não é só legítimo analisar as condições prazos na contratação de chamada pública como também é um dever da agência no sentido de resguardar o interesse público verificando as condições e justificativas técnicas e econômicas para a contratação quanto a solução proposta me parece bem adequada a questão de você estabelecer o prazo de dois anos condicionado a operação do segundo transformador da SRE Rio Grande que é a condição para melhorar o atendimento elétrico da região oeste do estado da Bahia só fiquei com uma pequena dúvida na questão do prorrogável prorrogável seria a critério da distribuidora desde que justificado exatamente vejam que doutor limpe muito obrigado pelos comentários esse ponto veja nós estamos aqui numa situação em que a região oeste da Bahia ela está com um problema de atendimento e antes discutirmos qual é a energia mais cara a energia mais cara é aquela que você não possui então nós estamos com um risco de atendimento naquela região o instrumento da chamada pública ele prevê um processo de competição que hoje no local lá em função de a única possibilidade de atendimento ser pela própria usina termoelétrica que está conectada lá na região oeste da Bahia esse processo de competição ele praticamente não existe então a ideia é que entendo um problema esse problema de crescimento de carga persistir e a distribuidora comprove que a situação de escassez permanece ela pode prorrogar o atendimento a contratação da usina naquele ponto a gente entende que depois que a norma estiver aprovada todas essas questões de contorno elas serão cotejadas na norma de referência perfeito mas voltando ao prazo concreto dois anos a estimativa para a instalação do segundo transformador caso ele não seja implantado no período ou se implantado e não resolva ela poderia prorrogar por igual período a minha dúvida é se seria necessário esse igual período se não poderia deixar a prorrogação a depender do não atendimento elétrico tendo atendimento elétrico mas eu acho que o contorno do dispositivo ele estabelece o acompanhamento da SFE o que naturalmente não vai haver a isenção das obrigações da Coelba então o fato dela não cumprir em dois anos e a questão do risco ao atendimento àquela região acontecendo a SFE a que eu estou entendendo doutor Sandoval do voto a SFE além de apurar a responsabilidade da Coelba também vai acompanhar a questão da implantação do reforço pela ação Pedro Transmissora ou seja nós temos dois agentes setoriais sendo responsabilizados pela não entrega do abastecimento daquela região naturalmente serão imputadas as responsabilidades caso não venham a ser entradas no tempo correto perfeito até porque quatro anos sendo dois mais dois é um prazo é um prazo e assim não é que seja o prazo que tem que ser cumprido é caso não ocorra a questão do cessamento dessas restrições de abastecimento correto ou seja perfeito e assim nós estamos avaliando que nesse período nós já teremos a norma de referência então nós estamos aqui resolvendo um problema um problema concreto de atendimento ao estado aqui da Bahia estado importante da federação e que tem lá uma região do estado que tem um crescimento de fato um crescimento bastante pujante e a nossa a nossa preocupação é dar autonomia para a distribuidora resolver esse problema por esse expediente não obstante ela tem que fazer uso de das outros instrumentos para atendimento ao seu mercado que digam são mandatórios essa é uma opção que nós estamos possibilitando desde que ela esse prazo de dois anos que nós estamos sugerindo aqui na decisão é porque é o tempo suficiente para se instalar o segundo transformador e havendo ainda o risco de atendimento a distribuidora pode prorrogar desde que ela justifique e após esse período nós já teremos uma norma de referência e a norma de referência vai abordar situações específicas como por exemplo uma eventual possibilidade de escolha de fonte escolha de local esse é o ponto que nós buscaremos na evolução da norma que é um processo que está distribuído para a minha relatoria um ponto bem importante e que doutor Rodrigo na reunião da passada em que esse processo veio a pauta e que doutor Sandoval retirou de pauta no sentido de aprimorar a discussão foi o primeiro ponto uma que o pedido da Coelba tinha um pedido certo que era uma contratação da Cicuê e que naquele momento o doutor Sandoval já trazia no voto que não cabe a agência determinar uma contratação direta o que está no decreto é a questão do chamamento público naquele momento eu suscitei a questão se já está no decreto se caberia a gente autorizar chamamento sendo que já está no decreto e se coubesse se caberia a gente limitar a questão do decreto era duas questões jurídicas colocadas em que o procurador naquele momento ele achou por bem que se tivesse uma consulta dava para aprofundar doutor sandoval brilhantemente durante esses últimos dias se aprofundou procuradoria foi instada a procuradoria ao analisar ela 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 encontrou um fundamento jurídico que se sobrepõe a formalidade de a gente enxergar um decreto e enxergar uma regulamentação a procuradoria enxergou um bem a ser tutelado que é a missão da agência que é um pouco maior do que ambos os dispositivos de regular e o do decreto e que a agência tem sim o poder de tutela sobre a questão de proteção do consumidor da melhor tarifa da modicidade e com esse argumento encontrou a sustentação em que o doutor Sandoval juntamente com o procurador a gente conversou perfeitamente entendi e vai vai no sentido de tudo aquilo que a agência prega que é a proteção do consumidor final tendo em vista que é o lado mais hipossuficiente da relação do setor elétrico e a gente entende que o voto do doutor Sandoval veio aqui extremamente brilhante teve a sensibilidade dessa questão dos dois anos prorrogação que foi um dos temas mais debatidos na reunião anterior e parabenizar o aprofundamento tanto no aspecto técnico do doutor Sandoval como no aspecto jurídico com a nossa procuradoria e nesse caso especificamente a anel participar dessa análise justifica pelos impactos que foram apresentados de 1,29% é um significativo impacto para o consumidor e tem um ponto bem importante para lembrar a AGD não foi instituída por decreto no sentido de resolver problemas elétricos ela veio no sentido de incentivar a AGD não foi para resolver problemas por inércia da distribuidora ou por inércia de qualquer outro tipo de agente então essa abordagem que a gente coloca que o doutor Sandoval colocou com brilhantismo na coisa anterior ou que faltava só esses dois aspectos jurídicos que agora trazem aqui e bota a luz que nem diz o doutor André a todo o processo jurídico e eu creio que está extremamente maduro para o colegiado votar perfeito perfeito doutor Efraim muito obrigado pelas referências aqui ao trabalho e também agradeço ao procurador geral que de forma bastante celere tanto o procurador em especial como também o procurador que proferiu o parecer em função da celeridade que houve análise então muito obrigado a todos e também as discussões que foram feitas tanto no âmbito da SRM e SRG e todas as áreas que participaram aqui da instrução do processo em votação acompanha o relator também voto com o relator a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade autorizar a companhia de eletricidade do estado da Bahia a realizar chamada pública para contratação de energia na modalidade de GD pelo prazo de dois anos prorrogável por igual período sendo obrigatória em ambos os casos a apresentação de fundamentação técnica e econômica para escolha da fonte da geração ponto de entrega e prazo para início do suprimento item 2 determinar que sejam instaurados processos de fiscalização para item 2.1 que a SFE apure as responsabilidades da COELBA quanto a eventual descumprimento de suas obrigações relacionadas ao atendimento de seu mercado com relação ao suprimento da região oeste do estado da Bahia item 2.2 que a SFE acompanha as ações de responsabilidade da COELBA para atendimento ao mercado com relação a região oeste da Bahia e item 2.3 que a SFE acompanha a implantação do reforço pela São Pedro transmissora no âmbito do PAR 2018-2020 próximo item item 6 da pauta processo 48.500 00 297 2018-36 assunto resultado da audiência pública número 33-2018 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração de procedimento de regulação tarifária PRORET que disciplina e consolida a metodologia de cálculo das contas partes das centrais de geração ANGRA 1 e 2 e da usina hidrelétrica OHE Itaipu diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa ainda que haverá apresentação técnica pela área feita pela senhora Fabiana Faria Processo 48.500 297 2018-36 Concessionárias permissionárias e autorizados serviço público e distribuição no sistema interligado nacional Senhores trata do resultado da audiência pública 33-2018 instituídos com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimorar os procedimentos de regulação tarifária pro-RET que disciplina e consolida a metodologia de cálculo das cotas partes das centrais elétricas de geração ANGRA 1 e 2 e da usina hidrelétrica Itaipu A lei 5.899 de 5 de julho de 1973 dispõe sobre aquisição dos serviços de eletricidade da usina hidrelétrica de Itaipu conforme o tratado celebrado com a República do Paraguai em 26 de abril de 1973 estabelecendo que esses serviços seriam utilizados pelas concessionárias nas cotas destinadas pelo poder concedente O decreto 4.550 de 27 de dezembro de 2002 alterado pelo decreto 5.287 de 26 de novembro de 2004 define as condições de rateio das cotas de energia elétrica de Itaipu A resolução normativa 331 de 16 de setembro de 2008 estabelece nova metodologia para o cálculo das cotas partes A Lei 12.111 de 9 de dezembro de 2009 define que a partir de 1º de janeiro de 2013 o pagamento eletronuclear da receita decorrente da geração das usinas de Angra 1 e Angra 2 será rateado entre todas as concessionárias permissionárias e autorizadas de distribuição do sistema interligado nacional A resolução normativa 530 de 21 de dezembro de 2012 estabelece a metodologia para o cálculo das cotas partes das centrais de geração Angra 1 e Angra 2 e as condições para a comercialização da energia proveniente dessas usinas consoante Lei 12.111 de 2009 A diretoria da ANEL estarou em 3 de julho de 2018 a audiência pública 33 de 18 visando colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do submódulo 12.6 do procedimento de regulação tarifária pro RET que define a metodologia de cálculo das cotas partes das centrais de geração Angra 1 e 2 das usinas hidrelétricas UHE Itaipu em 3 de setembro de 2018 o processo foi redistribuído para essa relatoria as superintendências de regulação e de gestão tarifárias elaboraram a nota técnica 127 com análise das contribuições recebidas na P33 2018 apresentando a minuta do submódulo 12.6 cotas partes de Angra 1 e 2 e Itaipu para apreciação do colegiado é o que temos chamo a especialista Fabiana Faria para apresentação técnica bom dia a todos bom a apresentação trata da elaboração do submódulo 12.6 dos procedimentos de regulação tarifária que trata da cota parte de Angra 1 e 2 e da usina hidrelétrica de Itaipu e essa apresentação apresenta o resultado da AP número 33 de 2018 pode passar como foi apresentado pelo diretor relator as centrais de geração Angra 1 e 2 estão normatizadas reguladas pela lei 12 111 de 2009 em seu artigo 11 atualmente este artigo está regulamentado pela ANEL por meio da resolução normativa número 530 de 2012 que estabelece a metodologia de cálculo das cotas partes de Angra 1 e 2 com relação pode passar a usina hidrelétrica de Itaipu atualmente a lei 5.899 de 1973 dispõe sobre a aquisição de serviços de eletricidade de Itaipu adicionalmente seu artigo quarto designa a Eletrobras para a aquisição da totalidade dos mencionados serviços esse o parágrafo único também dispõe que a Eletrobras será o agente comercializador ficando encarregada de realizar a comercialização da totalidade dos mencionados serviços nos termos da regulamentação da ANEL pode passar por gentileza então atualmente a resolução normativa número 331 de 2008 estabelece a metodologia para o cálculo das cotas partes da UHA Itaipu pode passar as áreas técnicas SRG e SGT fizeram a proposta de elaboração do PRORED por meio da nota técnica número 069 de 2018 de 20 de junho de 2018 e recomendou a abertura da audiência pública objetivando colher subsítios para a proposta de elaboração do submódulo 12.6 que trata das cotas partes com vistas a disciplinar e consolidar a metodologia de cálculo das cotas partes a versão apresentada propôs a elaboração do submódulo 12.6 do módulo 12 que trata das concessionárias de geração a consolidação das normas vigentes atualmente a resolução normativa 331 de 2008 que trata de Itaipu e a resolução normativa 530 de 2012 que trata das centrais de geração ANGRA 1 e 2 a padronização e detalhamento das regras vigentes conferindo clareza e transparência ao processo e o aprimoramento da metodologia existente em seguida a 93ª reunião pública ordinária a diretoria decidiu estar a audiência pública AP número 33 de 2018 pode passar por gentileza foram recebidas 19 contribuições de 6 interessados conforme apresentado na tabela sendo 9 aceitas ou parcialmente aceitas correspondendo a um aproveitamento de aproximadamente 47% a análise das contribuições consta da nota técnica das áreas SRG SGT número 127 de 2018 de 19 de novembro de 2018 e dos seus anexos com relação às conclusões e aprimoramentos tem-se a correção de itemização e adequações de referência e texto sem alteração de mérito a manutenção do envio das informações pela Eletrobras em 5 de novembro de cada ano maior previsibilidade no cálculo das cotas partes com 8 anos de antecedência com vistas à compatibilização dos cálculos ao novo prazo de realização dos leilões do ambiente regulado nos termos do artigo 19 do decreto 5.163 de 2004 alterado pelo decreto 9.143 de 2017 a antecipação da publicação das cotas partes de 31 de dezembro para 30 de novembro de cada ano exceto em 2018 e por fim a inserção de regra de contingência no caso do não encaminhamento pela Eletrobras das informações no prazo determinado situação em que serão adotadas as informações do ano anterior essa última trata-se de um aprimoramento com relação a proposta submetida à audiência pública sendo essas considerações das áreas técnicas muito obrigada procuradoria sem questão jurídica para análise senhores primeiro parabéns a Fabiana e todas as duas superintendências que atuaram na compilação da 33 no sentido de análise de todas as contribuições aqui a gente está tratando a priori de um tema que trata dessas três usinas e que já está muito bem discutido dentro da agência muito maduro o processo então eu peço licença aos demais diretores no sentido de que o nosso voto ele simplesmente a Fabiana já me fez o favor de adiantar quase todo o voto então me permitam aqui passar diretamente ao dispositivo de tal forma que já passaríamos a deliberação passo passo ao dispositivo com apoio nessa fundamentação e no que consta o processo 48.500 000297 2018 traz 36 voto pela emissão de resolução normativa minuta anexa para aprovar o submódulo 12.6 dos procedimentos de regulação tarifária pro-ret que estabelece os procedimentos gerais e a metodologia de cálculo das cotas partes referente aos montantes de potência e energia comercializados pela usina hidrelétrica UHA e Itaipu bem como aos montantes de energia comercializados pelas centrais de geração Angra 1 e Angra 2 letra B revogar a resolução normativa 331 de 16 de setembro de 2008 e C alterar a resolução normativa 530 de 21 de dezembro de 2012 modificando o texto e extraindo do escopo os dispositivos que tratam de metodologia de cálculo das cotas partes referente aos montantes de energia comercializadas pela usina Angra 1 e Angra 2 é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator e declaro que a diretoria decidiu por unanimidade aprovar o submódulo 12.6 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET que estabelece os procedimentos gerais e a metodologia de cálculo das cotas partes referentes aos montantes de potência e energia comercializados pela usina hidrelétrica UHE Itaipu bem como aos montantes de energia comercializada pelas centrais de geração Angra 1 e 2 item B revogar a resolução normativa 331 de 16 de setembro de 2008 item C alterar a resolução normativa 530 de 21 de dezembro de 2012 modificando o texto e extraindo do escopo os dispositivos que tratam da metodologia de cálculo das cotas partes referentes aos montantes de energia comercializada pelas usinas Angra 1 e Angra 2 próximo item item 7 da pauta processo 48.500 00 2309 2018 traço 67 assunto proposta de abertura da segunda fase de audiência pública número 28 de 2018 com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão do módulo 5 dos procedimentos de distribuição PRODIST e do aprimoramento do processo de leitura constante na resolução normativa número 414 2010 diretor relator sandoval de araújo feita ao Zaneto informe que haverá apresentação técnica da SRD para o bienio 2016 2018 a agenda regulatória da ANEL prevê a avaliação da necessidade do aprimoramento das regras e procedimentos relacionados ao processo de leitura constante da resolução normativa 414 de 2010 atividade 34 da agenda regulatória e a revisão do módulo 5 dos procedimentos de distribuição PRODIST para consolidar os dispositivos regulatórios sobre medição aplicáveis ao sistema de distribuição atividade 37 de nossa agenda regulatória os temas foram discutidos nas consultas públicas CP 8 e CP 10 de 2017 realizadas pela superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD as notas técnicas 118 de 118 de 2017 e 58 de 2018 apresentaram a análise das contribuições da CP 10 e da CP 8 respectivamente essa última nota técnica ou seja nota técnica 58 de 2018 propôs a abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios para análise de impacto regulatório acerca da revisão do módulo 5 do PRODIST e aprimoramento do processo de leitura constante da resolução normativa 414 de 2010 as atividades 34 e 37 de nossa agenda regulatória foram unificadas dada sua sinergia na atividade 47 da agenda para o bienio 2018 2019 com proposta de revisar o módulo 5 do PRODIST de modo a consolidar os dispositivos regulatórios sobre medição aplicáveis ao sistema de distribuição e aprimorar as regras e procedimentos relacionados ao processo de leitura constantes da resolução 414 de 2010 em 25 de maio de 2018 o processo foi distribuído ao diretor Tiago de Barros Correia na vigésima reunião pública ordinária ocorrida em 12 de junho de 2018 essa diretoria decidiu instaurar a primeira fase da audiência pública 28 de 2018 com o objetivo de obter subsídios em relação aos relatórios de AIR das alterações propostas para os temas de medição e leitura constantes no módulo 5 do PRODIST e na resolução normativa 414 de 2010 Em 17 de setembro de 2018 o processo foi a mim redistribuído tendo em vista o término do mandato do diretor relator Tiago de Barros Correia Em 26 de novembro de 2018 a SRD por meio da nota técnica 107 apresentou análise das contribuições da primeira fase da AP 28 e a proposta de abertura de segunda fase com vistas a obter subsídios para a elaboração da nova redação do módulo 5 do PRODIST e dos dispositivos da resolução 414 de 2010 que tratam dos temas de medição e leitura é o que se tem a relatar Convido para apresentação técnica o representante da área o senhor Davi Bom dia bom dia senhores diretores a apresentação é bem rápida na verdade bem sucinta apesar do módulo ser um pouco extenso aqui o nosso cronograma a gente está no segundo semestre de 2018 na segunda fase da AP que é para discutir o texto da norma então a gente fecha a IR essa nova AP não discutiria mais o mérito do que foi discutido na IR e a previsão de encerramento do processo até o final de 2019 sobre o tema de leitura sobre a auto leitura hoje ela só existe no âmbito da plurimensal a gente teve uma discussão para expandir e a gente está expandindo a auto leitura dentro de determinadas condições para todos os consumidores do grupo B a distribuidora pode ofertar o consumidor tem que aceitar e todas as condições estão lá no módulo 5 sobre o impedimento de acesso a gente divide em dois a comprovação do impedimento de acesso pode parecer um pouco mais burocrático mas a gente tornou o processo um pouco mais burocrático porque estava gerando algumas discussões sobre a fragilidade do processo a distribuidora dizia que ia na casa do consumidor o consumidor dizia que ela não foi na casa dele então a gente criou uma necessidade da distribuidora coletar informações coletar comprovações que teve na unidade consumidora e além disso hoje a única solução que tem para impedimento de acesso é que o consumidor coloque o padrão no limite da via pública o que é um pouco caro e em alguns locais até inviável então a gente está criando outras soluções que a distribuidora pode ofertar para o consumidor para sanar essa questão do impedimento de acesso hoje o processo de impedimento de acesso quando ocorre impedimento de acesso reiterado a distribuidora fatura pela média até o terceiro mês depois do terceiro mês ela passa a faturar pelo mínimo e depois ela pode quando conseguir fazer a leitura ela pode fazer um ajuste de contas isso tem dois problemas primeiro quando ela passa a faturar pelo mínimo dá a falsa sensação para o consumidor que o impedimento de acesso é bom que isso reduz a fatura dele o que não é verdade e o outro problema é que a distribuidora ela também não tem estímulo nenhum a combater esse tipo de prática de impedimento de acesso porque ela vai fazer o ajuste de contas praticamente a de eterno por até três anos então o que a gente está propondo tira o faturamento pelo mínimo então sempre que houver impedimento de acesso vai continuar o faturamento pela média e o ajuste de contas pode ser até por três meses como a distribuidora agora ela tem mais ferramentas ela tem mais responsabilidade ela tem mais ações para ser adotada a gente entende que ela tem mais responsabilidade sobre impedimento de acesso reiterado então assim até três meses ela pode fazer o ajuste de contas acima de três meses não faz o ajuste de contas a não ser que tenha algo a devolver para o consumidor na questão da medição a gente está igualando as regras do mercado livre e mercado cativo a gente entende que não é o mercado não é de onde ele compra o quilowatt-hora que define os requisitos do medidor mas sim o porte o tamanho o nível de tensão da unidade consumidora então no longo prazo o medidor do consumidor livre será igual ao medidor do consumidor cativo quando houver migração do cativo para o livre não seria necessário trocar medidor não teria nenhuma alteração física era só uma alteração comercial a distribuidora agora ela continua coletando a leitura só que ao invés dela fazer o faturamento de energia ela passa o dado para a CCFZ com isso a gente igualou a gente também mexeu na classe de exatidão dos medidores no grupo B hoje a exatidão é classe A que é mais ou menos 2% a gente está passando para mais ou menos 1% que é classe B e a gente está permitindo o reaproveitamento dos medidores existentes até o final da vida útil para o grupo A abaixo de 44KV a gente não alterou acima de 44KV a gente está propondo a melhoria para a classe D que é mais ou menos 0,2% outras alterações também na questão da medição que a gente está permitindo o deslocamento do sistema de medição em relação ao ponto de conexão em alguns casos especiais está lá disposto no Prodist e prestando alguns esclarecimentos alguma jurisprudência que já foi firmada alguns entendimentos que já foram firmados a gente está deixando mais evidente no texto da norma outras abordagens a gente está igualando o faturamento do grupo A com o mês civil igualando da forma como é feito na CCE a gente está permitindo também o acúmulo de faturas de baixo custo que já é uma prática das distribuidoras mas isso não está muito claro como é que é feito hoje outra prática também é o faturamento pela memória de massa que a gente está agora evidenciando que isso pode ser feito a distribuidora pode faturar o consumidor do grupo A com a memória de massa se ela estiver disponível também por fim a gente está propondo uma reestruturação na forma de escrever os textos das condições gerais de fornecimento hoje todas as condições gerais de fornecimento estão dispostas na resolução 414 então ela concentra tudo que diz respeito à relação entre unidade consumidora e distribuidora a nossa proposta é dividir essa regulamentação entre a 414 e o PRODIS a 414 ficaria mais principiológica situações mais cotidianas e seria mais genérica então com isso ela ficaria menos multável já o PRODIS ele especificaria as exceções como é que os direitos e deveres seriam aplicados como é que aqueles princípios que estavam na 414 seriam aplicados só para complementar nesta audiência pública de texto a gente está propondo dois textos um no modelo atual e outro nessa proposta então são dois textos que no mérito dizem a mesma coisa mas para evidenciar ou para estimular a discussão sobre essa reestruturação na forma de escrever as condições gerais que a gente está propondo bom, era isso muito obrigado procuradoria bem, no momento é apenas a abertura da audiência pública nós nos manifestaremos se necessário quando do encerramento eu tinha um favor bem, eu inicialmente gostaria de agradecer ao Davi pela apresentação que foi feita a Dejane e a Lívia que participaram tiveram reunião comigo antes da inscrição desse processo aqui é o Matar o Hugo toda a equipe da SRD e dizer assim que o bom de você ter apenas você pode dizer que tem alguma coisa boa com três diretores é que alguns assuntos naturalmente se concentram com alguns diretores e eu tenho realmente uma uma predileção por alguns assuntos da área de distribuição não foi possível ficar com o DASGD mas tudo bem não tem nenhum problema a gente divide um pouquinho mas esse assunto que nós estamos apresentando eu inicialmente vou pedir para não ler o relatório não ler o voto uma vez que a apresentação ela pontuou os principais pontos trouxe os principais pontos da nossa proposta de voto e apenas destacar o que nós temos aqui é inicialmente a regulamentação de algumas práticas que já existem a questão da autoleitura em vários locais é perfeitamente possível você identificar eu até cito muito o exemplo da minha avó que o medidor é dentro de casa ela sabe que o leiturista vai passar naquele dia específico ela já bota um papelzinho ou escreve com giz na caixa do medidor então isso já existe isso é bastante comum então aqui nós estamos trazendo para a possibilidade outra coisa que é o acúmulo de faturas de baixo consumo também tive a experiência quando trabalhei como profissional no setor de distribuição algumas faturas de baixíssimo valor não compensa você fazer emitir uma fatura ter todo um custo de processamento entrega não foi trazido aqui pela apresentação do Davi mas esse acúmulo ele é não está tendo ali perdas tributárias ou seja em alguns estados a distribuição do ICMS é por faixa de consumo ou seja não haverá o efeito cumulativo é apenas uma comodidade e redução de custo para a distribuidora que se revertirá também na sua eficiência e redução de tarifa ao consumidor um outro ponto aqui é a questão do incentivo que nós estamos dando para que a distribuidora ela teve o impedimento de acesso ela tem que correr atrás porque ela só vai poder retroagir por apenas três meses então é um incentivo interessante também um outro ponto dos requisitos de medição e aqui há um ponto que a gente destaca que a melhor exatidão do medidor é contra intuitivo o melhor medidor é o de classe B e não o de classe A apenas para deixar bem claro aí que pode ficar alguma dúvida no entendimento e também destacar a busca nossa pela simplificação dos textos então há aqui também a necessidade de fazer uma melhor sinergia entre os textos propostos e aí destacar um último ponto quando nós falamos de impedimento de acesso nós estamos gerenciando o passado porque o futuro será medição eletrônica com a distribuidora acessando a medição diretamente nas unidades consumidoras dos seus clientes da sua área de concessão então esse é o maravilhoso mundo novo que nós vamos viver e estaremos regulando outros temas não regular se a distribuidora consegue entrar ou não na casa de um eventual consumidor para fazer uma leitura então tenho a esperança que nós vamos virar essa página aí no futuro vindouro tá em discussão gostaria de esses dias passou e a gente acabou não houve o registro na anel mas com relação e conforme colocado aqui na apresentação a questão do IR que já é um ponto que a gente já discutiu a modelagem e doutor Rodrigo Limpe recentemente teve na OCDE demonstrando a nossa modelagem de análise de impacto regulatório que confere ao regulador e confere à agência e confere a todo o processo regulatório do setor elétrico brasileiro uma previsibilidade o que dá mais conforto para a segurança regulatória e para todos os agentes que atuam nesse segmento na distribuição não é diferente e só para para a benizar doutor Sandoval a delimitação eu acho que a gente vai ter grandes avanços aí nesse mundo maravilhoso e novo que veremos logo na sequência com relação ao avanço da regulação na área de distribuição só fazer um breve comentário não relacionado ao processo mas o que o diretor Efraim colocou na missão na OCDE foram apresentados diversos artigos mostrando referências de países de regulação em questão de governança deu orgulho de ver que a ANEL atende praticamente todos se não todos os requisitos que são indicados pela OCDE como referência para a governança regulatória e o mais interessante porque sempre e é colocado pelo mercado a agência como uma das melhores agências reguladoras do país e quando a gente vai olhar sobre o aspecto de análise de impacto regulatório nós estamos entre uma das melhores agências do mundo inauguramos aí recentemente uma modelagem de PLD horário sombra uma contabilização sombra do PLD ou seja a gente vai permitir que o mercado durante um período de aproximadamente seis meses consiga enxergar a contabilidade com o PLD horário sombra para que prepare as suas estratégias prepare a sua modelagem de tal forma não sofrerem com o impacto de uma regulação repentina e isso confere ao regulador confere ao modelo do setor elétrico brasileiro uma maturidade muito grande no sentido de atração de investimentos no Brasil porque o mercado observa cada passo disso e onde tem uma regulação segura um ordenamento jurídico seguro uma segurança jurídica e aquilo que aqui no primeiro processo logo após a pauta extraordinária a gente pautou de dar segurança jurídica aos investidores e a ANEL ela prima pela segurança dos contratos a gente tenta primar pela segurança dos contratos garantia dos contratos realizados pela agência leilões pela agência de tal forma que a gente dá segurança para o investidor e só saindo aqui doutor Sandoval um pouco da seara do voto mas é importante a gente frisar isso porque esse é o recado que a gente tem que passar para o mercado é que a agência ela é uma guardiã dos contratos do setor elétrico obrigado pelos comentários em votação acompanha o relator também volto com o relator a diretoria colegiada em desculpe a diretoria decidiu por unanimidade instaurar a segunda fase da audiência pública 28 de 2018 por intercâmbio documental no período de 13 de dezembro de 18 a 11 de fevereiro de 19 portanto 60 dias com vistas a obter subsídios para elaboração da nova redação do módulo 5 do Prodiste e dos dispositivos da resolução normativa 414 de 2010 que tratam dos temas de medição e leitura próximo item item 9 da pauta processo 48.500 00 3259 barra 2003 04 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização rural das centrais elétricas do Pará Celpa diretor A resolução homologatória 2356 de dezembro de 2017 homologou a revisão do plano de universalização da Celpa para os anos de 2017 e 2018 estabelecendo em seu artigo 4º a possibilidade do encaminhamento de levantamento cadastral e proposta de revisão do plano de universalização para parte dos seus municípios em 4 de julho de 2018 por meio da correspondência 57 de 2018 a Celpa protocolou seu pedido de revisão do plano de universalização e posteriormente em 31 de agosto de 2018 foi realizada a reunião na ANEL para detalhamento da proposta apresentada em 14 de setembro de 2018 por meio da correspondência CE regulação 96 a Celpa encaminhou ajustes no plano de universalização para os anos de 2017 e 2018 conforme solicitado pela ANEL em 26 de outubro de 2018 a SRD concluiu suas análises por meio da nota técnica 103 em 5 de novembro de 2018 o processo foi a mim distribuído em 3 de dezembro de 2018 convoquei os representantes da Celpa para apresentação de informações adicionais sobre as metas sobre as metas de universalização nessa mesma oportunidade foi realizada a reunião conjunta com representantes da EDP para discutir o atendimento de parte dos consumidores da Celpa na região da Gleba São Benedito em antecipação às metas de universalização desses consumidores é o que se tem a relatar Procuradoria sem questão jurídica A resolução homologatória 2356 de 2017 definiu provisoriamente o ano de 2018 como o ano de universalização na área rural por meio de rede convencional para 81 municípios como também concedeu o prazo de até 30 de junho de 2018 para que a Celpa apresentasse nova proposta de universalização para estes municípios e também para os municípios com atendimento por meio de sistemas de geração em áreas isoladas sob pena de se manter 2018 como o ano definitivo de universalização rural Em sua proposta a Celpa solicitou a prorrogação de seu plano de universalização rural de 2018 para 2022 contemplando a execução de 69 mil 773 ligações por rede convencional a partir de 2019 e a alteração do plano de universalização de 79 municípios mantendo os demais inalterados Para o atendimento por meio de sistemas de geração a distribuidora propõe a manutenção de um município universalizado em 2018 a execução de 5.816 ligações e a universalização de 13 municípios até 2020 restando os demais para serem universalizados em 2028 com a apresentação de um novo cadastro até o fim de 2022 desculpe 2021 Dentre as motivações da distribuidora para a prorrogação cito a previsão de conclusão das obras do PLPT somente para 2022 problemas de capacidade da rede básica do sistema Tramo Oeste programação de interligação de municípios isolados ainda não pertencentes ao sistema interligado nacional elevada complexidade para realizar obras nas regiões do Marajó Baixo Tocantins e sistema Calha Norte capacidade técnica de execução de obras e as dificuldades logísticas no Estado e a modicidade tarifária melhor utilização dos recursos de acordo com a distribuidora para a universalização do Estado do Pará seriam necessários investimentos da ordem de 2 bilhões de reais representando um impacto tarifário de até 1,6% caso permaneçam os aportes do PLPT ou na ausência desses aportes um impacto de até 4,7% na CDE importante destacar que a quantidade de solicitações contidas no cadastro de universalização rural informado pela CELPA é inferior às metas propostas além de terem sido identificadas inconsistências no cadastro apresentado pela distribuidora assim entendo razoável o encaminhamento de proposta da SRD de definir uma meta de 64.616 ligações para atendimento por meio de rede convencional para o período de 1922 também foram verificadas inconsistências no número de ligações a serem realizadas com sistema de geração descentralizada nesse caso em específico entendo razoável acatar a recomendação do Ministério de Minas e Energia de atendimento que contempla o total de 3.312 ligações já acordadas e portanto contempladas no PLPT nos municípios de Tucuruí Altamira Jacara Ecanga e Prainha para os outros 39 municípios restantes proponho fixar provisoriamente o ano de 2020 como ano limite de universalização rural por sistemas de geração concedendo o prazo de até 30 de junho de 2020 para que a CELPA realize o cadastramento da demanda a ser atendida e envie proposta específica de universalização destes municípios na tabela 1 estão descritos a quantidade de ligações a serem realizadas por ano e na tabela 2 a quantidade de municípios a serem universalizados por ano e por tipo de ligação rural rede convencional e rural rede sistemas de geração em relação a proposta da SRD a CELPA apresentou considerações adicionais sobre a universalização dos municípios de Abel Figueiredo Cachoeira do Arari Cametá Chaves Faro Jacaré Ecanga Mãe do Rio e Santa Cruz do Arari principalmente associadas a logística necessária para viabilizar a execução das obras justificando a necessidade de um prazo maior para a universalização do serviço queria pontuar que na reunião que realizamos com a CELPA foi apresentado algumas dessas dificuldades e de fato é incontroverso que há áreas na região norte do país onde há uma dificuldade extrema de logística de atendimento por redes viárias convencionais alguns acessos tem que ser feito por meio de rios transportes fluviais é uma grande dificuldade exatamente por reconhecer essa dificuldade e também oportunizar para que a sociedade do estado do Pará manifeste-se durante o período de audiência pública é que essas solicitações da CELPA foram solicitadas que elas sejam apresentadas ao longo da audiência pública para o caso específico da região da Gleba São Benedito localizado no município de Jacaré é a Canga especificamente na área de influência da UHE São Manuel construída pela EDP e que conforme descrito pela empresa houve a antecipação do atendimento de diversos consumidores na região realizei reunião com as empresas CELPA e EDP a pedido desta última e sob aquiescência da CELPA ocasião em que foi informado que as empresas deverão observar o regramento existente para a incorporação e restituição dos respectivos valores de antecipação previsto na resolução 414 de 2010 por fim observo conforme entendimento adotado pela ANEL em todas as revisões dos planos de universalização anteriores eventual postergação do ano limite de universalização não traz prejuízo aos consumidores que exercerem o direito de realizar a antecipação do investimento por meio do aporte de recursos ou execução direta da obra passo por fim a leitura do dispositivo que diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo 48.500 003259 de 2003 voto por instaurar audiência pública no período de 14 de dezembro de 18 a 28 de janeiro de 2019 portanto por 45 dias por intercâmbio documental para acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão do plano de universalização rural da Celpa conforme minuta anexa é o voto em discussão em votação acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade instaurar audiência pública no período de 14 de dezembro a 28 de janeiro serão 45 dias de audiência pública 28 de janeiro uma segunda-feira audiência é essa por intercâmbio documental para acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização da Celpa conforme minuta anexa próximo item item 12 da pauta processo 48.500 0031 31 2017 traço 91 e outros assunto pedidos de reconsideração interpostos pela CHESF em face dos despachos 4279 4280 4281 e 4282 todos de 2017 que decidiram encaminhar ao Ministério de Minas e Energia proposta de declaração de caducidade dos contratos de concessão 5 de 2007 15 de 2012 18 de 2011 e 19 de 2011 celebrados com a recorrente nos termos do artigo 18 nos termos do artigo 38 da lei 8987 barra 1995 determinou a aplicação das sanções contratuais cabíveis diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento trato-se de pedidos de reconsideração interpostos pela CHESF contra os despachos por meio dos quais a diretoria da ANEL decidiu encaminhar ao MME proposta de declaração de caducidade dos contratos 05 2007 015 2012 018 2011 e 019 2011 Em 22 de janeiro de 2018 o processo foi distribuído ao então diretor André Peptoni da Nóbrega Com o fim do mandato do diretor que assumiu o posto de diretor-geral o processo foi redistribuído à minha relatoria em sorteio ocorrido em 27 de agosto de 2018 Em breve síntese a recorrente pleiteia Reconsideração das falhas e transgressões constantes dos relatórios de falhas e transgressões nº 03 2017 da CFE I04 I05 I06 aduzindo que em casos similares a ANEL teria atuado de forma diversa Não seja proposta a pena de caducidade Seja reconhecido que as providências adotadas pela CHESF no âmbito dos contratos enseja a rescisão consensual do aludido contrato sem aplicação de penalidades Em 13 de setembro de 2018 solicitei à SFE a análise dos pedidos de reconsideração manejados pela CHESF A SFE consolidou suas considerações dos recursos por meio da nota técnica 117 de 2018 de 19 de novembro na qual conclui pela não procedência das razões recursais aventadas pela CHESF É o relatório Procuradoria A discussão aqui eminentemente técnica e por essa razão não houve consulta à Procuradoria Nos termos do artigo 59 Caput Lei 9784 de 99 combinado com o artigo 48 do anexo da resolução 273 os pedidos de reconsideração manejados contra os despachos foram publicados todos publicados no Diário Oficial de 26 de dezembro são próprios e tempestivos razão pela qual merecem acolhimento Na 16ª reunião ordinária de 2017 ocorrida em 19 de dezembro por meio dos citados despachos a diretoria da ANEL decidiu por encaminhar ao MME proposta de declaração de caducidade dos referidos contratos de concessão firmados entre União e CHESF por entender estar configurado o descumprimento por parte da CHESF dos aludidos contratos a paralisação dos serviços necessários à implantação do empreendimento incapacidade econômico-financeira da CHESF para dar continuidade a todas as obras a não regularização das falhas e transgressões apuradas pela SFE e a falta de apresentação de plano de recuperação do cronograma dos empreendimentos Contra os referidos despachos por meio das cartas 02, 03, 04 e 05 de 2019 a CHESF apresentou pedidos de reconsideração aduzindo em breve síntese que os fatos que contribuíram para o atraso na implantação dos empreendimentos foram supervenientes e alheios aos riscos normais do negócio da CHESF notadamente quanto a dificuldade de obtenção das licenças ambientais sob o processo de licenciamento destacou licenciamento ambiental da LT Funita Pbis C3 aduz que 198 km do traçado das linhas interceptavam área de domínio do bioma Mata Atlântica no sul da Bahia o que exigiu anuência do órgão ambiental estadual e do IBAMA o novo traçado contava com 223 km de extensão ou seja 25 km a mais que onerou o empreendimento ademais para a emissão da LI o INEMA apresentou condicionantes de grande complexidade de inviável atendimento tais como a aquisição de grandes extensões de terra reflorestamento de espécies raras entre outros licenciamento da SE Pirajá e linhas associadas situadas na Bahia e licenciados pelo INEMA alega que o INEMA exigiu para o licenciamento anuência da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia CONDER tendo em visto o impacto do traçado das linhas de transmissão com a avenida Gal Costa que está sendo duplicada tal interferência teria provocado mais de 5 alterações no traçado original entre as substações de Pitoaçu e Pirajá ademais argumenta que o traçado final só poderia ser definido após a implantação da avenida impedindo a continuidade do licenciamento ambiental licenciamento da linha 500KV com origem na substação Recife 2 e término em Swap 2 referente ao contrato 018 licenciado pela Agência Estadual do Meio Ambiente do Estado de Pernambuco apontou dificuldades na emissão da LP e condicionantes pela LI de ações que demandariam tempo e recursos incompatíveis com a implantação do empreendimento em tempo hábil licenciamento da linha Camassari Sapiaçu contrato 019 2011 a CHESF igualmente apontou dificuldades na emissão das licenças notadamente com a obtenção de todas as autorizações de passagens e documentos comprobatórios de posse ou propriedade dos imóveis rurais relacionados com a linha de transmissão bem como em face das medidas compensatórias exigidas por comunidades quilombolas embora conste nos editais disposição em que a CHESF declara ter pleno conhecimento das condições locais necessárias à prestação do serviço que pudesse influenciar o prazo e os custos do serviço em situação similar na qual a transmissora TNE informou declarações de igual teor a ANEL teria autorizado a rescisão amigável como alternativa à caducidade deste modo sustenta não haver violação à lei 8987 de 95 razão pela qual para a CHESF seria plausível o pedido de rescisão amigável dos contratos que a CHESF tem capacidade de geração de caixa futuro atestado por instituições financeiras o que poderia evidenciar que sob o aspecto econômico financeiro teria condições de concluir todas as obras de sua responsabilidade sem comprometer a adequada prestação do serviço deste modo sustenta que o atraso para implantação do empreendimento não se correlaciona com sua saúde financeira ao contrário do exposto nos despachos ora impugnados não houve proposta da CHESF de abrir mão da indenização dos ativos não amortizados a que tem direito mas apenas uma sugestão de que no caso de viabilidade da rescisão consensual dos contratos pudesse esta ser uma determinação do poder concedente o desempenho do sistema elétrico atual não será prejudicado em virtude da ausência das linhas de transmissão objeto dos contratos com aparentais fundamentos sustenta que a declaração de caducidade das contrasseções ora em análise além de serem decisões que não guardam razoabilidade e proporcionalidade com os entraves enfrentados no processo de licenciamento levaria mais tempo se comparada a rescisão consensual pretendida neste sentido pleitei a reconsideração das falhas e transgressões e a rescisão consensual dos contratos sem aplicação de penalidades primeiramente observa-se que a CHESF utiliza em seus pedidos de reconsideração dos mesmos argumentos já apresentados analisados e decididos pela diretoria colegiada da ANEL ou maneja teses que desconsideram a discricionariedade conferida pela legislação à ANEL para eleger critérios isonômicos proporcionais e razoáveis na dosimetria das penalidades em suma a CHESF nesta fase recursal não trouxe elementos novos além daqueles já enfrentados pela diretoria da ANEL na deliberação anterior todavia em que pese a inexistência de novos argumentos entendo pertinente apresentar minhas considerações aos fundamentos reiterados pela concessionária no que tange ao licenciamento ambiental a CHESF apresentou de forma detalhada o histórico buscando demonstrar que as exigências associadas aos processos para obtenção das licenças ambientais e a complexidade das condicionantes estabelecidos nas licenças de instalação foram excepcionais e ultrapassaram sua capacidade de gestão quanto a questão dos licenciamentos ambientais dos empreendimentos verifica-se que ao contrário do alegado pela CHESF todos os argumentos foram devidamente enfrentados e considerados tanto pelas análises da SFE quanto pelas decisões da diretoria hora julgadas com efeito conforme destacado nos votos condutores das decisões recorridas quando da participação dos leilões que ensejaram a celebração dos contratos a CHESF declarou ter pleno conhecimento das condições locais necessárias à prestação do serviço que pudessem influenciar o prazo e custos bem como declarou ter pleno conhecimento de todos os requisitos exigidos e que os mesmos foram considerados na elaboração da proposta financeira apresentada deste modo quanto ao licenciamento ambiental todos os contratos de concessão em análise estabeleceram de forma expressa que a transmissora deveria construir as instalações de transmissão observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis adotando todas as providências necessárias junto aos órgãos responsáveis para a obtenção dos licenciamentos por sua conta e risco deste modo a lógica imprimida nos editais é que o risco inerente ao processo de licenciamento deve ser assumido pela concessionária não estando portanto na área de riscos de responsabilidade do poder concedente assumir que as dificuldades enfrentadas pela recorrente para a emissão das licenças inerentes aos contratos de concessão em voga não se tratam de responsabilidade da concessionária configuraria indevida inversão no rol de atribuições definido pelos respectivos editais e representaria violação a princípios administrativos tais como da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório com efeito se outra fosse a divisão de responsabilidades e riscos em que por exemplo os entraves decorrentes dos processos de obtenção das licenças seriam de responsabilidade automática do poder concedente os resultados poderiam ter sido diferentes não obstante ainda que assim não fosse em que pese as alegações da recorrente de que dificuldades enfrentadas decorrentes de fatores alheios à sua gestão durante os processos de licenciamento resultaram de forma decisiva no atraso do empreendimento não há elementos nos autos que permitam concluir que no âmbito de tais processos a CHES tenha apresentado em tempo e com a qualidade exigida pelos órgãos ambientais todos os estudos e documentos necessários também não é possível aferir a celeridade com que foram tratadas as exigências do órgão ambiental do mesmo modo não se pode constatar se a decisão da concessionária envolvendo os traçados das linhas objetos dos contratos impactaram de forma determinante o processo de emissão das licenças ensejando dificuldades que podem em tese ter sido criadas inclusive pela concessionária na elaboração dos projetos se percebe portanto é que não consta nos autos prova irrefutável de que tenha os órgãos ambientais ou poder público sido os responsáveis pelo atraso na emissão das licenças como alegou a concessionária em seus recursos deste modo vale repisar que o empreendedor ao decidir participar de um leilão para a prestação dos serviços públicos de transmissão deverá saber que se submeterá aos riscos envolvidos assumindo e precificando todos os elementos inerentes ao negócio entre eles as variações da etapa de implantação do empreendimento que podem causar impactos negativos ou positivos ou seja o edital delimita o mínimo de estudos necessários mas é responsabilidade da transmissora antever todas as condições e situações que poderão ocorrer inclusive aquelas associadas a atrasos na contratação de fornecedores e questões atinentes ao processo de licenciamento precificando e avaliando os riscos no momento da realização das propostas não obstante ainda que se identificasse eventual excludente responsabilidade da concessionária pelos atrasos no cronograma a data limite estabelecida nos contratos para entrada em operação remontam a prazos que ultrapassam sobre a maneira os limites da razoabilidade cabe destacar que temos aqui contratos de 2007 ou seja há 11 anos assinado o contrato deveria ter entrado em operação há mais de 8 anos por outro lado cabe salientar que mesmo após cientificada sobre a abertura de processos administrativos de inadimplência com possibilidade de imposição de aplicação de penalidade de caducidade aos já citados contratos de concessão a CHESF não apresentou o plano de recuperação dos cronogramas dos empreendimentos tampouco retomou as dirigências para execução das obras aliás fato é que até a presente data a CHESF não apresentou os planos de recuperação dos empreendimentos o que denota a inviabilidade da continuidade dos contratos cujos atrasos em muito superaram o limite do razoável ao contrário diante da inviabilidade dos empreendimentos também almeja recorrente a rescisão dos contratos porém sem aplicação de penalidades já no que concerne a alegada capacidade econômico-financeira que teria CHESF para concluir os empreendimentos a ela concedidos SFE e SFF convergem no que concordo que a concessionária não demonstrou quais seriam as garantias financeiras para os empréstimos bancários que viria a tomar junto ao sistema financeiro por outro lado a recorrente não apresentou razões sólidas aptas a refutar a conclusão dos despachos recorridos no que tange a ausência de atratividade dos empreendimentos quanto a rentabilidade e valor presente líquido depois de tanto tempo de assinatura do contrato é pouco crível a viabilidade econômico-financeira dos empreendimentos importante salientar que a concessionária não concluiu dentro do prazo pactuado nenhum empreendimento de transmissão de energia em quem ela tenha logrado êxito nos leilões promovidos pela ANEL denotando incapacidade financeira de realizar os empreendimentos com relação a necessidade e importância sistêmica dos empreendimentos objetos dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica em análise ressalta-se que todas as considerações foram dadas pelo ONS e pela EPE entidades responsáveis pelos estudos de planejamento de curto e longo prazo da expansão do sistema elétrico e destacadas nos votos condutores dos despachos conforme pontuou a SFE por meio da nota 117 essa análise se deu por meio de correspondência conjunta dessas entidades ONS e EPE e subsidiou a análise da SFE e da diretoria para cada empreendimento a título de exemplo a linha funil Itapebi pode provocar tensões da ordem de 210 kV no barramento da SEL Nápoles em condição normal de operação gerando problemas de atendimento na região com prejuízo aos consumidores no horizonte 2018-2020 esse problema pode ser acentuado com risco de corte de carga do consumidor Veracel e da distribuidora Coelba a partir da mesma subestação em Nápoles da mesma forma a ONS avaliou os efeitos da ausência das demais instalações de transmissão evidenciando risco de sobrecarga em equipamentos que pode comprometer o atendimento de regiões que seriam beneficiadas com a conclusão das obras associadas aos contratos e análise assim não há como prosperarem as alegações de que o risco sistêmico será remoto ou inexistente nas regiões abarcadas pelas linhas de transmissão objeto dos contratos a não concordância da recorrente per si não esvazia a relevância sistêmica dos empreendimentos aferida pela ONS e pela EPE nem legitima o pedido de rescisão dos contratos sem aplicação de penalidades no outro SPEC igualmente não prospera a aguida da quebra de isonomia em face de suposto tratamento diferenciado em relação a concessionária Transnorte Energia sobre o tema por meio da nota 117 esclareceu a SFE conforme disposto no despacho 3265 foi reconhecido que havia elementos para extinção do contrato de concessão e encaminhado ao MME a recomendação para a extinção desse contrato e não a caducidade porém o MME por meio do ofício 66 respondeu que não acatou as recomendações da ANEL assim nova instrução processual está sendo conduzida pela ANEL no intuito de recomendar a caducidade da concessão ao contrário do aventado pela recorrente o que se constata é que os despachos hora recorridos estão em total consonância com as decisões emanadas por este colegiado não havendo que se falarem tratamento díspares das concessionárias por esta agência de acordo com o exposto resta configurado descumprimento por parte da CHESF dos referidos contratos de concessão ao não atender as datas para a entrada em operação comercial dos respectivos empreendimentos a paralisação a paralisação dos serviços necessários para a implantação dos empreendimentos a incapacidade econômico-financeira da CHESF de implantar toda a sua carteira de obras aliada à alegada perda de atratividade dos empreendimentos que levaram a concessionária a desobrigar-se de implantá-lo a não regularização das falhas e transgressões dos relatórios da fiscalização e à falta de apresentação de plano de recuperação do cronograma do empreendimento em face de tais considerações entendo que os pedidos formulados pela CHESF não merecem ser providos tampouco vislumbro a existência de requisitos que conduzissem à plausibilidade do pedido de rescisão amigável dos contratos de concessão em voga mormente em face do descumprimento dos contratos de concessão portanto não se vislumbrando motivos para modificar as decisões dos despachos concluo que devem ser mantidos na íntegra no sentido de recomendar ao MME a aplicação da penalidade de caducidade dos contratos de concessão 05-2007 15-2012 18-2011 e 019-2011 nos termos da lei 897 oportuno ressaltar que a partir da declaração de caducidade será possível buscar novas alternativas para a implantação das linhas de transmissão como a sua oferta em leiões futuros isto porque caso os lotes não sejam relicitados oportunamente o atraso na implantação tenderá a se alongar impondo um ônus ainda maior ao setor elétrico vale destacar que novas licitações se apresentam como alternativa mais eficaz para a retomada em curto prazo da implantação das instalações por fim cabe destacar que tanto a ANEL quanto os demais órgãos de governo envolvidos e a CHESF buscaram ao longo dos últimos anos uma solução para o caso sempre observando os contornos legais e regulatórios entretanto diante do descumprimento das condições acordadas nos contratos dos graves impactos decorrentes da não implantação e dos riscos da demora na contratação de novos concessionários a extinção do contrato e todas as condições advindas da inadimplência é condição que se impõe incluindo a execução das garantias de fiel cumprimento saliento que a execução das garantias de fiel cumprimento por caducidade dos aludidos contratos de concessão é objeto do processo administrativo 48500 6470 de 2017 oportunidade em que está sendo assegurada a recorrente ampla defesa e o contraditório passando ao dispositivo com apoio na fundamentação e no disposto nos referidos processos voto por conhecer dos pedidos de reconsideração interposto pela CHESF para no mérito negar-lhes provimento mantendo na íntegra os despachos 4279 4.280 4.281 e 4.282 no qual a diretoria colegiada da ANEL decidiu encaminhar a MME a proposta de declaração de caducidade dos contratos de concessão 019 2011 05 2007 015 2012 018 2011 sem prejuízo da aplicação das demais sanções contratuais cabíveis é o voto em discussão é de fato estamos fazendo uma gestão nesses contratos de concessão e é aquilo que estamos identificando que não está tendo resposta do empreendedor está sendo recomendada a caducidade ao ministério assim foi com a Eletro Sul assim foi com a Eletro Norte no Acre já está nesse colegiado a linha da Eletro Norte que liga Manaus a Boa Vista e agora com essas linhas da Chesf e é interessante que o processo é dinâmico os lotes da Eletro Sul já constam do edital para ser licitado no próximo dia 20 de dezembro na Bolsa de São Paulo a gente tem a preocupação de oferecer a disponibilizar esse serviço para a sociedade no menor prazo possível em votação acompanha o relator também acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer dos pedidos de reconsideração interpostos pela Chess para no mérito negar o provimento mantendo na íntegra os despachos 42,79 42,80 42,81 e 42,82 todos de 19 de dezembro de 2017 no qual a diretoria colegiada do ANEL decidiu encaminhar ao Ministério de Minas e Energia a proposta de declaração de caducidade do contrato de concessão 19,2011 5,2007 15,2012 18,2011 sem prejuízo da aplicação das demais sanções contratuais cabíveis que como disse o relator será aberto um processo específico para tratar da penalidade de execução de garantia próximo item item 13 processo 48.500 003992 2018 traço 50 assunto requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela ANEL Brasil com vistas a suspender a exigibilidade dos débitos que as liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo estejam associadas à ausência de suprimento de gás natural à central geradora termoelétrica UTE Fortaleza diretor relator do voto vista Efraim Pereira da Cruz informa que é pedido de sustentação oral processos processo 48.500 3992 2018 traço 50 interessado ENEL Brasil ENEL Distribuição Ceará Petróleo Brasileiro SA Petrobras e Consumidores requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela ENEL Brasil SA com vistas a suspender a exigibilidade dos débitos que nas liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo estejam associadas à ausência de suprimento de gás natural à central geradora termoelétrica Fortaleza CGT Em 2 de agosto de 2018 a ENEL Brasil SA interpôs pedido de medida cautelar com o objetivo de que a ENEL determinasse o reestabelecimento do suprimento de gás natural à central geradora termoelétrica Fortaleza sob pena de transferência para petróleo brasileiro Petrobras da exposição financeira associada à ausência de suprimento de gás natural à termoelétrica de forma subsidiária também requeriu a suspensão do contrato de compra e venda de energia celebrado entre a CGTF e a ENEL Distribuição Ceará com reconhecimento de eventual exposição involuntária no mercado de curto prazo além da cessão de energia dos montantes sobre a contratação das distribuidoras do grupo econômico da ENEL Brasil para a ENEL Ceará empresa responsável pelo serviço de distribuição de energia elétrica no estado Ceará em 3 de agosto de 2018 a ENEL Brasil impetrou o mandato de segurança em fase de omissão da ANEL na apreciação de requerimento administrativo com vistas à suspensão da exigibilidade dos débitos financeiros no MCP associados à ausência de suprimento de gás natural à CGTF em 6 de agosto de 2018 o juiz federal da segunda vara do Distrito Federal deferiu o pedido de eliminar para determinar que a autoridade impetrada suspenda a exigibilidade dos débitos que nas liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo estejam associados à ausência de suprimento de gás natural à CGTF até julgamento definitivo do requerimento administrativo pela ANEL em 8 de agosto de 2018 a ENEL Brasil complementou o primeiro requerimento administrativo à ANEL solicitando efeitos retroativos a 1º de julho de 2018 da suspensão do contrato de venda de energia com a ANEL Ceará e da cessão da energia das distribuidoras sobre contratadas do grupo econômico da ANEL Brasil SA em 10 de agosto o processo foi distribuído ao relator em 30 de agosto de 2018 por memorando 272 de 2018 diretoria da ANEL solicitei subsídios à superintendência de regulação econômica e estudos do mercado SRM em 3 de outubro de 2018 por meio da carta 6 a ANEL Brasil encaminhou considerações adicionais sobre o requerimento formulado então baixaram baixaram calma aí André calma aí não só um pouquinho não baixaram o voto errado está errado mesmo qual o link por isso que não ok ok perfeito não é que o relatório se confunde logo inicialmente André mas perfeito como eu já já está meio caminho andado eu só vou entrar da parte do voto vista para frente está no item 9 calma aí só um pouquinho mas eu mudei muito trata-se do requerimento administrativo com medida de cautelar apresentado pela ANEL Brasil SA em 2 de agosto no qual relata a interrupção do fornecimento de gás natural a central geradora termo elétrica fortaleza no período de 28 de fevereiro de 2018 a 30 de maio de 2018 e após 28 de junho de 2018 o que estaria afetar o seu contrato de venda de energia elétrica para a ANEL Distribuição Ceará e lhe impondo conforme determinação dos normativos vigentes prejuízo ao adquirir energia no mercado de curto prazo a 2 a Petrobras que estaria obrigada a lhe suprir gás natural por 20 anos conforme metodologia de preço estabelecida conjuntamente pelo Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda já que a CGTF está habilitada no programa prioritário de termoeletricidade o PPT com este fundamento apresentou o pedido em caráter de urgência no sentido de que até o fim do julgamento deste processo seja suspensa a exigibilidade dos débitos que nas liquidações financeiras do MCP estejam associadas as ausências do suprimento de gás natural a CGTF bem como a determinação de reestabelecimento de suprimento de gás natural a OTF Fortaleza ou a determinação de que a Petrobras entregue energia a CGTF sob pena de transferência da CGTF para a Petrobras da exposição financeira associada à ausência de suprimento de gás natural a OTF Fortaleza subsidiariamente a suspensão do contrato de compra e venda de energia celebrada entre a CGTF e a COELSE com reconhecimento da exposição voluntária se houver e de maneira a evitar que o acolhimento pedido subsidiário acima conduza a insuficiência da cobertura contratual da COELSE a sessão em regime excepcional e provisório da referida distribuidora dos montantes de sobrecontratação das demais concessionárias do seu grupo econômico relate-se que no dia seguinte a apresentação do requerimento 3 de agosto de 2018 a Enel impetrou o mandato de segurança aduzindo a omissão da Anel na não apreciação do tema em 6 de agosto o juiz federal da segunda vara deferiu o pedido de eliminar para determinar que a autoridade impetrada suspenda a exigibilidade dos débitos que nas liquidações financeiras mensais de curto prazo estejam associadas à ausência de suprimento de gás natural a CGTF até julgamento definitivo do requerimento administrativo pela Anel em 8 de agosto de 2018 a Enel Brasil apresentou petição complementando o requerimento administrativo no qual solicitou que os efeitos da eventual decisão da Anel sejam retroativos a 1º de julho de 2018 em 10 de agosto de 2018 o processo foi sorteado ao diretor Sandoval em 27 de agosto de 2018 a Petrobras compareceu espontaneamente aos autos e interpôs petição oportunidade na qual informou ter rescindido unilateralmente o contrato de fornecimento informou ainda que a CGTF havia ingressado em juízo contra essa resilição mas que não estava sendo exitosos aduzindo que a Petrobras buscaria declaração em sentença judicial de que a resilição do contrato orientado ao PPT é legítima o processo foi pautado na 40ª reunião ordinária oportunidade na qual o relator voltou no sentido de conhecer e indeferir todos os pedidos na oportunidade requerir vista do processo ainda sob vista representantes de ambas as interessadas foram recebidas para as reuniões em datas separadas acompanhadas das áreas técnicas superintendência de regulação do serviço da geração e superintendência de regulação econômica e estudos de mercado onde puderam expor suas visões dos fatos aprofundar suas posições e discutir os pedidos nos autos em 7 de dezembro a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica dirigiu correspondência a este relator em voto vista informando que desde a liquidação da contabilização de julho de 2018 a CGTF não quita seus débitos em razão de decisões provisórias prolatadas no mandato de segurança acima citado embora a decisão garanta a suspensão da exigibilidade dos débitos que nas liquidações financeiras mensais do mercado de culto ou prazo que estejam associadas à ausência de suprimento de gás natural à CGTF informa que a mesma está com débito inadimplido de 321 milhões dos quais ao menos 95 milhões se referem ao pagamento de energia contratada limitado no mínimo ao custo variável unitário CVU da usina na casa de 139.88 megawatts de maneira que pode ser considerado incontroverso na oportunidade a Câmara de Comercialização ressaltou que o caso é urgente e impacta todos os credores do mercado e essa é a urgência dessa matéria estar sendo relatada é o que basta relatar a procuradoria já se manifestou é o voto vista o senhor segue direto será que é cabível a sustentação porque a sustentação já foi feita no momento da discussão nem acho que não o relator segue direto trata-se de um voto vista em primeiro lugar cumpre-me reiterar as críticas apresentadas pelo diretor relator na condução do seu voto quanto ao ingresso no judiciário no dia posterior à apresentação de requerimento administrativo arguindo a omissão da ANEL inobstante aduziu que a despeito da urgência a ANEL não se manifesta em tempo hábil sobre o pedido de medida cautelar que deveria ser analisado monocraticamente alerte-se que o processo administrativo vigora o princípio da boa-fé artigo 2º ciso 4º artigo 4º 2º da lei 978499 pelo qual se estabelece como obrigação das partes agentes e administração agir com decoro respeito e lealdade ao processo não suficiente o código do processo civil atual lei 13.105 de 2015 que conforme já amplamente defendido nesta agência é supletivamente aplicável aos processos administrativos de tal forma que caso uma das partes atue no processo de forma maldosa seja com dolo ou culpa induzindo o julgador a erro utilizando procedimentos escusos para vencer ou ainda sabendo ser impossível vencer visando prologar o andamento do feito devem ser aplicados dispositivos legais eventualmente decidindo por declarar a litigância de má-fé ora sequer seria possível entre os prazos de apresentação do requerimento e de ingresso no judiciário a análise dos fatos em tal exíguo prazo razão pelo qual a postura adotada pelo agente deve ser refutada de modo veemente pois além de não demonstrar condizente com os ditames da boa-fé processual deslegitimam e expõem a anel as inverdades a conduta adotada pela CGTF portanto é fronteiriça aos limites da boa-fé de tal forma que o comportamento deve ser repelido com veemência e aqui senhores diretores há um ponto atrás a gente conversou sobre a segurança jurídica e a questão da análise do impacto regulatório e a transparência dos procedimentos da agência toda a transparência colocada para o mercado ela é utilizada nesse momento como uma metodologia de alcançar liminares no âmbito judicial neste ponto no âmbito da agência só para frisar porque sabia os advogados que a agência não se manifesta em período como esse e sabe do rito das reuniões ordinárias da agência todas as terças feiras neste ponto no âmbito da agência o anexo da resolução 273 da anel no artigo 10 determina ser devido os interessados atuar de modo a expor os fatos conforme a verdade precedendo com urbanidade lealdade e boa-fé agir de modo prudente e de colaborar para o devido esclarecimento dos fatos ademais o artigo 7 da resolução 63 penalidades aplicáveis aos agentes estabelece ser passivo de infração fornecer informações inverídicas logo existe a possibilidade de aplicação de tal dispositivo a casos similares o que desse motivo deve atenção do agente e no obstante o exposto com ingresso no judiciário obteve decisão liminar ante o exposto defiro a liminar para suspender o ato coator e por conseguinte restabelecer a decisão proferida pela segunda vara da sessão judiciária do instituto federal que nos altos do mandato de segurança suspendeu a exigibilidade dos débitos que nas liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo estejam e a gente grifa senhores estejam associadas a ausência de suprimento de gás natural a CGTF e aí a gente faz uma menção a que a câmara de comercialização coloca porque até o limite da CVU da usina não há que se falar que a questão do fornecimento de gás esteja associada a esse pagamento com base na sentença acima observa-se que a CGTF obedeve eliminar no sentido de suspender a exigibilidade dos débitos que nas liquidações financeiras do MCP estejam associadas a ausência de suprimento de gás natural a CGTF não obstante a câmara de comercialização noticia nos autos conforme carta CCE 1662 de 2016 que desde a liquidação de contabilização de julho de 2018 seus débitos não são quitados atualmente alcançando a inadimplência na casa de 321 milhões dos quais 95 milhões refere-se ao pagamento de energia contratada limitando ao CVU da usina ou seja esta parte ela é incontroversa de tal forma que a UTE deve adotar providências urgentes no sentido de sanear tais débitos porque essa parte senhores diretores ela não tem alteração com relação à questão do suprimento de gás a inadimplência do agente causa impacto financeiro entre todos os agentes do MCP de tal forma que conforme destacado pela câmara o tema deve ser resolvido com urgência ora a decisão proferida apenas suspende os débitos relacionados à ausência de suprimento de gás natural de tal forma que entendo necessário como mecanismo de proteção dos demais agentes do MCP determinar a CGTF que recolha imediatamente a parte incontroversa idealizado a partir da lei 9478 de 97 onde se iniciou a ideia de incrementar a utilização de gás natural de geração de energia o programa prioritário de termoelétricas o famoso PPT por sua vez instituído pelo decreto 3371 garantiu suprimento pelo prazo de até 20 anos visando a implantação de usinas termoelétricas ficando a cargo do MME na figura do Conselho Nacional de Política Energética estabelecer suas regras conforme artigo segundo do inciso quarto diante das prerrogativas legais a portaria MME 43 2000 determinou que a Petrobras deveria suprir gás natural por até 20 anos para as usinas vinculadas ao sistema interligado nacional estabelecendo possibilidade de preços no seu artigo segundo por sua vez através da resolução 47 da Câmara de Gestão de Crise Energética artigo primeiro inciso segundo inclui a usina termoelétrica Fortaleza atualmente controlada pela Enel estava autorizada a usufruir das prerrogativas legais do PPT note-se que o preço de suprimento do gás natural para as usinas incluídas no PPT foi fixado pela portaria interministerial MME 176 de 2001 e posteriormente atualizado pela portaria interministerial MME 234 de 2002 convém mencionar que a época da instauração do PPT tinha-se a concepção de que a matriz energética brasileira necessitaria da utilização de usinas termoelétricas principalmente com a utilização de gás natural propiciando condições de atendimento ao mercado de curto prazo e permitindo ganhos de confiabilidade e eficiências no sistema gerador de energia elétrica o MME considerou que a geração traria vantagens tais como atendimentos aos requisitos ambientais instalação próxima ao centro de carga otimizando o carregamento e a expansão do sistema de transmissão geração estratégica para a operação das hidrelétricas menor custo quanto ao comparado com as térmicas a diesel e menor prazo de construção e maior facilidade na obtenção do financiamento note que a lei 9427 de 96 que institui a agência nacional de energia elétrica nos deu a incumbência de regular e fiscalizar as atividades relacionadas à energia elétrica geração transmissão comercialização e distribuição ademais diante do contexto demonstrado acima não qualquer outro normativo mas a própria lei de instituição da anel no seu artigo terceiro inciso sétimo previu a possibilidade de intervir em matéria de transporte frise-se e preço de combustíveis e gás natural destinado à geração de energia elétrica inclusive para o arbitramento de valores em caso de negociação frustrada entre os envolvidos eu cito aqui a lei senhores o artigo terceiro e a gente cita a questão dos preços e transportes desses combustíveis em mesmo sentido em mesmo sentido atente-se para o disposto do decreto 2335 de 97 que regulamentou a lei da anel e no seu artigo segundo estabeleceu que além de fiscalizar e regular o mercado de energia a agência deve atuar de acordo com a legislação em vigor e regular o mercado de forma a cumprir com as diretrizes e políticas públicas do governo federal não suficiente o artigo terceiro do decreto determinou conforme inciso quarto que a anel deve atuar de forma a criar condições para a modicidade tarifária ademais a competência acima descrita para a fixação de critérios de fixação de preço de transporte e valor dos combustíveis destinada à geração foi retirado o artigo quarto inciso 12 aqui nós há momentos atrás no processo da coelba citado pelo doutor sandoval a gente aqui extraiu o entendimento que o posicionamento da anel e a competência da anel senhores diretores quando ela olha com o sentido de tutelar um bem que é o fornecimento de energia aos consumidores do país ele sobressai alguns outros normativos como lei e até mesmo decretos conforme relatado nos autos apesar do contrato bilateral conforme relatado dos autos apesar do contrato bilateral de fornecimento de gás natural entre a Petrobras e a CGTF previrem inicialmente a vigência até 2023 de acordo com os prazos legais em novembro de 2017 a Petrobras decidiu pro rescindir unilateralmente o contrato que outrora obrigava as partes e como decorrência interrompeu o fornecimento de gás natural do PPT para a CGTF a seguir conforme noticiado nos autos o tema foi judicializado vindo a serem prolatados decisões judiciais no sentido de conceder negar ou revogar a tutela provisória ou recursal ora em favor da Enel ora em favor da Petrobras no que pertinho a esta análise em voto vista não obstante todas as considerações do diretor relator no sentido de afastar as demais solicitações que compreendo extremamente pertinentes note-se que o requerimento apresenta dois pedidos relevantes que a Enel determine o reestabelecimento do suprimento do gás natural a CGTF e o item 3b que a Enel determine que a Petrobras entrega entrega de energia correspondente à CGTF sob pena de transferência da CGTF para a Petrobras da exposição financeira do MCP associada à ausência de suprimento de gás natural a termoelétrica exclusivamente em relação ao pleito de determinação a Petrobras para a retomada do fornecimento cumpre-me discordar da posição do ilustre diretor relator que seguiu no sentido de que a Enel não deveria se imbuir na esfera dos negócios da Petrobras e aqui a gente deve asseverar que a Petrobras também é um agente de mercado conforme observado acima a lei 9.427-96 admite que com o intuito de preservar a geração termoelétrica a agência adentra em aspectos relativos ao transporte e preço de combustível e do gás natural ademais o decreto 2.335-97 prevê que a Enel deve atuar de acordo com as legislações políticas públicas do governo federal em privilégio a modicidade tarifária e como bem salientou o doutor André Peptoni no momento dessa discussão esse contrato ele se reveste de uma política pública do governo federal através da política do PPT ou seja isso é a materialização de uma política pública estabelecida pelo governo federal no momento que o governo federal lança ao mercado um desafio e há investidores assegurando uma plataforma e uma segurança jurídica e regulatória que essa casa conforme eu já coloquei em momentos anteriores assim como o STF é guardião da constituição nós somos guardiões dos contratos e da segurança jurídica no setor elétrico de tal forma que nós não podemos nos furtar a decidir sobre esse tema nunca é demais recordar que o ordenamento jurídico na discussão acerca da teoria dos poderes implícitos aquele que pode mais pode menos com base em tal princípio o anel a quem incumbe fiscalizar todas as atividades do setor elétrico incumbe também atuar proativamente em qualquer assunto que possa afetar o equilíbrio entre os agentes e finalmente a esfera de defesa dos consumidores mormente quando o assunto pode afetar a modicidade tarifária ademais para que fique efetivamente claro uma vez que o anel pode intervir em matéria de valor do gás e preço de seu transporte quando destinados a geração de energia elétrica naturalmente não restaria nenhum impedimento em atuar de forma a determinar o cumprimento do regimento do programa prioritário de termoelétricas PPT que é uma política pública de governo que tem por condão elementar garantir o suprimento energético e de garantir a modicidade tarifária conforme destacado acima em matéria de PPT a resolução 47 2001 do comitê gestor de indicadores de eficiência energética comitê formado pelo ministério de minas e energia anel agência nacional de petróleo gás natural e biocombustíveis biocombustíveis ANP dentre outros garantiu a UTE fortaleza fornecimento de gás natural por sua vez o fornecimento deve estar limitado aos preços determinados na portaria interministerial MME-MF 176 de 2001 com os reajustes previstos na portaria MME-MF 234 de 2002 de acordo com o exposto no meu entender não deveria prevalecer discussão acerca da obrigatoriedade do fornecimento e tão pouco acerca dos preços do gás natural eis que ambos aspectos estão vinculados aos normativos em vigor compreendo que não há nenhum espaço para qualquer discricionariedade dos envolvidos no tema ademais não há como ignorar a carta 063 DGL de 28 de fevereiro de 2018 através do qual o operador nacional do sistema que é responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica do sistema interligado nacional alertou ao MME que em decorrência da ausência de suprimento de gás e de indisponibilidade da CGTF deveriam ser adotadas providências possíveis no sentido de que o quanto antes viabilizar o retorno e a operação da referida UTE destacou que para o suprimento energético da região nordeste haveria necessidade de se despachar usinas térmicas de custo mais elevado e aqui só para destacar em setembro agora no CMSE onde eu e o doutor André estávamos participando o assunto é tão relevante que o CMSE decidiu pela questão da CVU da CGTF ser um pouco abaixo do mercado o despacho da CGTF até mesmo desconsiderando a questão jurídica e autorizando a contratação do gás ao preço de mercado tão importância é a questão da CGTF no sistema do nordeste na oportunidade o operador nacional atentou ainda que o grave é que o grave é de gravidade uma vez a indisponibilização de recursos de geração térmica já despachada na base como é o caso da UTF termo Fortaleza pode conduzir não só a elevação dos custos de atendimento a demanda horária mas a necessidade de redução da folga de geração para atender os critérios definidos para alocação de reserva de potência com risco para confiabilidade elétrica do sistema aqui a gente só procura corroborar o porquê da política pública do governo federal não foi à toa não foi buscando privilegiar um ou outro gerador mas foi buscando privilegiar o sistema de abastecimento do setor elétrico brasileiro no tocante e nesse caso o nordeste notes portanto de acordo com o informe do programa mensal de operações do PMO da semana operativa de 21 a 27 de julho de 2018 trazido aos altos o custo marginal de operação da região nordeste alcançou o patamar de 763 megawatts hora dando que o custo de geração da UTF Fortaleza é de 140 reais a impossibilidade de utilização desse recurso energético provocada pela falta de combustível eleva o custo de atendimento às necessidades de energia ao sistema interligado em 623 reais é a questão do preço na data que o voto foi analisado o operador nacional do sistema portanto atentando para suas competências institucionais atesta no presente caso que além de ser afetado o suprimento energético no sistema a interrupção da geração pela CGTF afeta a modicidade tarifária na medida em que determina o despacho das térmicas não o suficiente o exposto há de se destacar ainda que conforme exposto pelo relator diretor Sandoval o conselho administrativo de defesa econômica CAD avalia a hipótese de abuso de poder econômico da Petrobras uma vez que a empresa pública detém a maior parcela de combustíveis do mercado inclusive em relação a oferta de gás natural verifica-se que a investigação do CAD tem como objetivo apurar se a empresa vem adotando condutas que prejudiquem companhias envolvidas na cadeia de produção de energia a partir do gás natural tais como discriminação anticompetitiva recusa de contratar impedimento ou criação de dificuldade de constituição ou funcionamento de empresas segundo informações do próprio conselho a instauração do inquérito foi motivada por notícias de que a suposta conduta restritiva por parte da Petrobras seria a prática disseminada destinada a produzir efeitos econômicos benéficos para a estatal ao criar condições mais favorecidas de fornecimento de gás para termoelétricas de sua propriedade independente de verificação dos fatos denunciados naturalmente de competência do CAD nota-se que muitos dos fatos investigados podem estar relacionados aos fatos narrados pela CGTF nos autos com a posição expoente que a Petrobras possui em razão de sua amplitude no mercado o que se observa é que estamos diante de um caso que extrapola a esfera negocial das partes o âmbito privado da CGTF e da Petrobras está sendo afetado o interesse público pondo em xeque a modicidade tarifária estamos diante de um conflito entre partes que tem potencial de atingir o setor de geração de energia como um todo já que a Petrobras detém ampla maior parcela do mercado podendo trazer sérios impactos ao sistema interligado nacional e para a modicidade tarifária riscos ao suprimento de energia no Nordeste e para a confiabilidade elétrica do Brasil impondo-se a necessidade da adoção de medidas mais custosas a todos os consumidores brasileiros na medida em que outras térmicas de maior custo potencialmente podem ser despachadas para atender a necessidade outra hora suprida pela UTE Fortaleza conforme atestado pelo próprio ONS ainda é de se destacar que o PPT continua vigente sendo interessante verificar que em que pese o contrato entre as partes conforme se noticia nos autos ter sido rescindido os propósitos públicos perseguidos pelo programa de governo continuam evidentemente eficazes impõe-se ser preservado portanto o intuito da lei 9478 de 97 do decreto 3371 de 2000 da portaria MME 43 2000 e da resolução 47 2001 da CGCEMME e das portarias interministeriais 176 de 2001 234 de 2002 que foi de garantir o uso do gás natural na geração de energia elétrica e blindá-lo a instrumentos de pressão com relação ao seu preço e com isso preservar o cenário energético e elétrico nacional bem como a modicidade tarifária a parte que eventualmente se sentir prejudicada por qualquer dessas medidas legais de escolhas do programa de governo destaca-se o que é legítimo deve apresentar administrativa ou judicialmente se julgar adequado o pleito de revogação dos dispositivos normativos ao órgão adequado no meu entender a Petrobras não poderia unilateralmente atuar contra tais determinações normativas e pôr em xeque o interesse público convém dar destaque para o fato de que em 4 de maio de 2007 a Petrobras e Anel foram signatárias do termo de compromisso por meio do qual a estatal se comprometeu a propiciar ao sistema interligado nacional oferta de combustível compatível com a capacidade de geração simultânea das usinas térmicas à época por conta do descumprimento conforme despacho de 2554 e 14 de agosto de 2007 a superintendência de regulação da geração multou a Petrobras em 84 milhões aproximadamente com base na resolução 583 de 2013 em razão da ausência da oferta de combustível embora não vigente o termo de compromisso entre as partes ratificou naquele momento que a Anel reconhecidamente deve atuar na defesa dos consumidores e dos agentes do mercado o que naturalmente é prioridade no contexto do PPT no qual a garantia de fornecimento foi determinada por legislação em vigor e para o qual o preço do guai foi estabelecido em portaria interministerial reintere-se portanto para tratar-se de uma escolha estratégica de governo de tal forma que ao menos enquanto vigente deve ser obedecida inobstante o encerramento do termo de compromisso de acordo com a lei 10.848 de 2004 alterada pela lei 12.375 de 2010 é possível aplicação de penalidades aos supridores por falta de combustível desta feita o artigo 21b da lei portanto consoante o precedente de sanção da Petrobras exposto acima cria ambiente razoável para aplicação da resolução normativa 583 artigo 6 que estabelece metodologia de multa que cabe ao caso diante deste cenário embora o contrato tenha sido rescindido entre as partes os normativos legais do programa prioritario de termoelétricas estão vigentes e em privilégio do interesse público notoriamente envolvido na modicidade e na segurança elétrica e energética nacional impõe-se determinar que a Petrobras forneça gás natural às usinas termoelétricas habilitadas conforme preços determinados conjuntamente pelo Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda finalmente convém até mesmo um juízo acerca da possibilidade de rescisão dos contratos de fornecimento de gás vinculados ao PPT note-se neste ponto que o decreto 3.371 de 2000 que criou o programa no seu artigo 3º estabeleceu que a sua coordenação fica a cargo do MME a quem incumbe baixar as normas para sua regulamentação ora uma vez tendo a portaria do MME 43 estabelecida a obrigação de suprir gás às usinas habilitadas no PPT conforme preços estabelecidos em conjunto com o Ministério da Fazenda ratifico compreender que somente a exclusão da CGTF do programa teria o condão de eximir a Petrobras de sua obrigação legal no entanto indo além da obrigação há de se compreender que o contrato não poderia ser rescindido sem o aval do governo federal conforme exponho abaixo a resilição unilateral sem que tenha sido demandada manifestação expressa do MME neste caso no meu entender é nula de pleno direito se conforme exposto reiteradamente acima os normativos do PPT estão vigentes com rescisão a Petrobras deixa de atuar nos limites legais de tal forma que fica forçoso reconhecer que a empresa pública deixou de atender ao disposto do artigo 104 2 do código civil do código civil no meu entender portanto além do vício de forma a rescisão é ilegal pois seu objeto a interrupção do suprimento de gás natural é ilícito vejo que ofende ao disposto na legislação em vigor em que pese a possibilidade de revisão dos preços do suprimento do gás a cada 3 anos conforme artigo 10 da portaria MME 234 2002 a Petrobras deveria ter implementado outros métodos para satisfazer o reequilíbrio contratual se eventualmente atacado tem-se nos autos que o principal motivo para a rescisão do contrato derivou de prejuízos para a empresa pública entretanto há de se defender que rescindir o contrato que é regulado pelo PPT e que visa garantir o suprimento energético com menor custo para o consumidor certamente não atende aos ditames legais revelando-se medida que afeta o interesse público envolvido oportuno destacar aqui em que pese o legislador originário ter dado o devido destaque que a geração termoelétrica possui na matriz energética brasileira estabelecendo um papel da ANEL no tema a lei não previu de que forma se estabeleceria articulação com a ANP prevista no artigo terceiro inciso sétimo não obstante é factível compreender ser possível conciliar a competência e esfera de atuação de ambas as autarquias de tal forma que após a ANEL declarar pela vigência do fornecimento do PPT e determinar pelo reestabelecimento do fornecimento caberia a ANP de acordo com suas competências fiscalizar a atuação e o cumprimento por parte da Petrobras aplicando eventuais penalidades pelo descumprimento não mais quanto aos demais pedidos cumpre adotar as linhas defendidas pelo diretor relator votando por sua improcedência é o voto diante passo ao dispositivo senhores diretores diante do exposto e considerando o que consta nos autos do processo número 48.500 3992 de 2018.50 voto por conhecer do requerimento e por determinar em sede de cautelar que a CGTF recolha imediatamente independente do trânsito em julgado administrativo a parte incontroversa das liquidações financeiras do mercado de curto prazo em MCP que não tem relação com a ausência de suprimento de gás referente a energia contratada limitada ao custo variável unitário da CVU da UTE ainda em sede de cautelar que a Petrobras restabeleça imediatamente no âmbito do PPT e de acordo com a política de preço determinada pela portaria interministerial MMMF 234-2002 o suprimento de gás natural a CGTF sujeitando-se excepcionalmente ao disposto do 21B da lei 10.484-2004 em conjunto com o artigo 6 da resolução 583-2013 em caso de desobediência para fins de atendimento letra C para fins de atendimento ao disposto do artigo 3º inciso 7º da lei 9.427-96 em razão da competência prevista no artigo 3º portaria MMMF 234-2002 encaminhamento de cópia dos autos à Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis ANP letra D encaminhamento de cópia dos autos ao Tribunal de Contas da União ao Ministério Público Federal e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica Cade informando do descumprimento do programa prioritário de termo elétrica por parte da Petrobras para eventuais providências que entenderem cabíveis e finalmente encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério de Minas e Energia em privilégio da sua qualidade de coordenador do programa prioritário de termo elétrica SPPT para conhecimento é o voto visto senhores diretores ok zarado o voto visto então abrimos para discussão o primeiro ponto é questionar o relator original a sua manifestação bem eu eu mantenho aí a minha minha convicção relatada no voto anterior e acho assim que ao avaliar aqui o encaminhamento do voto visto acho que o ponto principal da manutenção da minha da minha decisão da minha recomendação de encaminhamento reside no fato de ainda ter dúvidas se a competência anel possui competência originária para determinar a Petrobras o reestabelecimento do fornecimento de gás de gás natural para a CGTF temos aqui a partir de 2013 uma resolução da ANEL que é a resolução 583 que aí ela define penalidades no caso de não fornecimento de combustível então ora entenda que a partir dessa regulamentação a Petrobras participando dos nossos leilões de venda de energia e concordando com essa regulamentação aí sim entendo que há naquele momento uma 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 submissão às nossas regras aos nossos regulamentos nesse caso aqui eu tenho há uma decisão judicial que deu amparo à suspensão do contrato pela Petrobras então eu continuo definindo defendendo que há uma questão contratual entre as duas empresas é claro que a questão da portaria interministerial ela tem que ser tratada pelo Ministério Coordenador Petrobras e a empresa CGTF que é a fornecedora de energia elétrica a Petrobras ela está subordinada ao Ministério de Estado de Minas e Energia então cabe a esse ministério como responsável por conduzir a sua política pública eu entendo que a ANEL ela deve manter-se regulando aos agentes que estão sob sua esfera de regulação então sobre esse ponto em específico eu mantenho acho que é praticamente esse o único ponto de controvérsia entre os dois encaminhamentos e tem uma outra dúvida e aí é uma dúvida mais administrativa o que foi sorteado para a nossa relatoria foi a cautelar e naquele momento nós já julgamos a cautelar e o mérito aqui o que o diretor Efraim estaria fazendo é julgando apenas a cautelar eu não sei se é possível fazer essa dissociação uma vez que o que foi apresentado por minha por minha relatoria foi a cautelar e o mérito então caso haja o julgamento ele teria que ser julgado no todo não em parte esse é um ponto que eu levo para a secretaria e para a procuradoria geral também se manifestar não veja sobre o ponto administrativo é o seguinte compete esse colegiado o relator encaminhou para julgar a cautelar e o mérito entretanto se o colegiado entender que só deve ser julgado a cautelar o mérito é do contorno desse colegiado então é uma questão acho que está ok agora o importante aqui no que diz respeito ao mérito a gente observa os dois votos convergem em sua grande maioria o encaminhamento e o diretor Efraim agora teve oportunidade de consolidando algumas questões de mérito em que o programa do PPT quando eu entrei assumi minha função pública na ANEL em 2000 minha primeira atribuição foi ser coordenador do PPT lá na superintendência de concessão da geração a SCG e naquela oportunidade não havia dúvida da política pública que estava estabelecida pelo governo federal de que o programa garantia o preço e garantia o suprimento de gás por essas térmicas numa iniciativa do governo federal de buscar no mercado empreendedores para implantar térmica a gás natural com o objetivo de diversificar a matriz pois vivenciávamos assim como hoje um período crítico de hidraulicidade então a intenção era diversificar a matriz e para trazer segurança para essa diversificação por meio das térmicas e das gás natural foi criado esse programa do PPT com o objetivo de assegurar aos investidores tanto o suprimento da molécula quanto o preço que seria pago por esse combustível então em grande medida eu me associo ao diretor Efraim de que não há dúvidas de que o programa ele deve ser cumprido só que a gente observa que no caso da CGTF a Petrobras por decisão unilateral decidiu rescindir o contrato com o gás com a distribuidora é importante a gente ter clareza nas relações envolvidas a gente tem a relação Petrobras supridora de gás térmica e temos a relação térmica distribuidora regulada regulada então assim nós não tenho dúvida que a regulação da ANEL atinge plenamente a relação térmica distribuidora no que diz respeito a relação fornecedora de combustível é usina a usina de geração a gente precisa avançar um pouco mais para ter a solidez dessa convicção eu me recordo aqui que a lei da ANEL a 9427 em seu artigo terceiro inciso inciso sétimo dispõe que cabe a agência nacional de energia elétrica articular com o órgão regulador do setor de combustível fósseis e gás natural os critérios para fixação dos preços de transporte desses combustíveis quando destinados a geração de energia elétrica e para arbitramento de seus valores no caso de negociação frustrada entre agentes envolvidos seria uma questão jurídica a gente desdobrar ou avançar na compreensão dessa atribuição que cabe a ANEL tendo em vista que não resta dúvida estamos tratando aqui de uma geração de energia para suprimento uma geração que foi caracterizada dentro de um programa de governo e diante disso tem preços competitivos para o consumidor a simples cerceamento desse contrato traz prejuízos efetivos para o consumidor da Coelsea porque quando se observa o mix daquela empresa é uma energia que tem um preço tem modicidade 23% é competitivo para o consumidor é um dos preços mais baixos do mix senão ele contribui a modicidade tarifária e está tendo um impasse entre os envolvidos entre o fornecedor de combustível Petrobras e a térmica Fortaleza sobre a questão dos seus valores a Petrobras rescindiu o contrato sobre o argumento que não concordava com o valor que estava recebendo agora só concluindo diretor então a princípio no encaminhamento do relator original então resolve apesar de reconhecer tudo isso ele entende que não caberia a ANEL influenciar na relação supridor de combustível térmica e por isso indefere o recurso nega cautelar e indefere o recurso na natural propositura defere-se a cautelar e fica com a disposição é o item B que é o que a nossa dúvida aqui que ainda incede cautelar que a Petrobras restabeleça imediatamente no âmbito do PPT e de acordo com a política de preço determinada pela portaria 234 do ministério o suprimento de gás a CGTF os dois agentes doutor André só concluindo doutor Efrainha assim eu concordo acho que o programa PPT na minha perspectiva não dá margem a isso entretanto não tem uma vamos debater um pouquinho mais depois até eu gostaria de ouvir a procuradoria também se nós temos a segurança jurídica para fazer essa determinação só fazer uma complementação antes do passar devolver a palavra ao diretor Efraim a sua abordagem foi precisa na questão de que a ANEL deve atuar na defesa do interesse público na defesa do consumidor que nesse caso além de onerar o gerador que ficou exposto em última instância também onerou o consumidor porque tivemos momento de despacho fora da ordem de mérito que via encargo acabou onerando todos os consumidores do país mas aí a dúvida até dos cinco dispositivos que foram colocados acho que o A o C o D e o E a concordância é absoluta o B no mérito também tem concordância também entendo que a postura a decisão da Petrobras de cortar o fornecimento gerou impactos que ela deveria sim manter o cumprimento dos contratos que foram garantidos por um programa de governo PPT como o diretor geral André colocou a questão apesar de no mérito concordar totalmente deve ser mantido temos que avançar na questão da competência legal temos de fato essa competência para impor a Petrobras o suprimento a retomada do suprimento até um ponto se eu não me engano hoje a situação por decisão de eliminar a Petrobras está fornecendo já está mantendo hoje então eu não sei se teria um problema grave a gente aprofundar um pouco essa discussão hoje por eliminar a Petrobras está fornecendo eliminar para que ela forneça e chegou meu conhecimento que está se tramitando um processo de arbitragem entre Petrobras e CGTF só para a gente esclarecer aqui uma situação e que aí o judiciário confere a ANEL todo o nosso discurso que o ambiente técnico de discutir o setor elétrico é nessa casa e eliminar quando ela é deferida na condição posta ela homenageia a ANEL nesse quesito no sentido de que a questão técnica que envolve e que é extremamente complexa ela deve ser dirimida dentro dessa casa e que aí senhores diretores vai no sentido de tudo aquilo que a gente vem pregando para o mercado e com relação a questão da competência o que que a gente deve a gente deve sair um pouco do ambiente do contrato da CGTF com a Petrobras a gente nesse exato momento a gente tem que olhar de forma sistêmica um pouco mais macro na mesma análise que nós tivemos há momento atrás sobre a questão jurídica quando a gente se limita a uma questão do decreto aqui nós estamos falando de um não só da Petrobras como um agente cumpridor de políticas públicas do governo mas aqui nós estamos falando da Petrobras como um agente setorial também que nós temos que tem outras usinas térmicas como controladora por parte da Petrobras nós também estamos falando aqui de um contrato que envolve a Coelci que não está aqui nesse polo nesse exato momento mas que é uma cadeia de relacionamento que ela só tem uma finalidade de buscar o equilíbrio do interesse público buscar dar a balança correta e quando a gente infere a ideia de que a competência ela está solta na nossa visão na leitura do artigo 3º quando a gente coloca a palavra e aí entrar na interpretação literal do que é articular quando a gente cria a palavra articular a gente tira da esfera dos agentes o poder decisório completo sobre aquele âmbito daquele contrato até porque o contrato ele só deu o revestimento pela questão da política pública do governo a política pública do governo criou o modelo e aí aquilo tudo que a gente fala criou todo o modelo para dar suprimento energético e encontrou na Petrobras uma empresa pública mesmo que seja uma empresa de economia mista a forma de aplicar a política pública através do fornecimento de gás natural linkada a toda uma cadeia energética que a ANEL tem competência para regular então o que que a gente infere aqui de todo o processo doutor André hoje esse processo está solto e na leitura do artigo 13 do artigo 3º da lei que confere a criação da agência está claro quando ela entra no sentido de arbitramento de seus valores a Petrobras traz nos autos que ela por duas vezes ela tentou negociar aí eu digo assim para os senhores a gente senta aqui em reunião diversas vezes para tratar temas com menor relevância aqui a gente está falando de uma usina que confere toda uma confiabilidade ao sistema do Nordeste conforme o operador coloca por outro lado a gente tem o seguinte problema a Petrobras rescinde com eles e automaticamente por monopólio é o ofertante da próxima oferta então o que eu digo para os senhores durante a análise a gente conversou um pouco com a procuradoria conversamos bastante com a assessoria eu não tenho e aí eu falo para vocês aqui com toda tranquilidade do mundo eu não tenho dúvidas que a ANEL quando o gás está no sentido de canalizar o suprimento energético ele confere competência a agência no sentido de que ela pode sim regular esses dois agentes até porque a Petrobras é um agente setorial então nós estamos hoje construindo uma modelagem em que os agentes não podem simplesmente por uma política de governo abandonar uma política de governo deliberadamente bilateralmente abandonar uma política de governo que tem hoje a sua vigência estabelecida sem consultar o órgão regulador até porque os impactos disso são muito pesados ou nós jogamos o impacto disso ao consumidor brasileiro quando declaramos a involuntariedade ou jogamos o impacto disso no consumidor do Ceará e não é justo que essa concatenação esteja na mão de dois agentes setoriais que vai contra tudo aquilo que a ANEL prega na sua competência então e o fato de hoje doutor André ele estar em arbitramento essa decisão de terminar o arbitramento ele vai pautar simplesmente pela questão preço e na própria portaria interministerial estabelece que de 3 em 3 anos pode revisitar o preço e se eles não chegarem em um acordo entre os dois no arbitramento entra a agência e eles podem também pedir para a agência ser a conciliadora de um processo então essa a decisão de determinar o fornecimento só garante o fornecimento energético para aquela região através da CGTF e a manutenção do contrato a questão do preço ela vai estar dentro desse arbitramento e se chegar no momento em que os dois agentes não conseguir chegar a um consenso aí entra o artigo terceiro e a agência vai lá nesse exato momento a gente está mandando cumprir a portaria ministerial e mandando cumprir o programa de governo dentro do programa do governo está escrito de 3 em 3 anos pode ser revista a cláusula preço se não chegarem no consenso entra a agência novamente para deliberar sobre aquele preço e se aquele preço é causa assim de rescisão e aí criará um outro contorno uma outra decisão para a agência então no sentido que a decisão está foi muito preocupada em não retirar dos agentes o poder de negociação do preço o contorno do meu voto foi no sentido apenas de manter o fornecimento ao sistema do nordeste e manter essa gtf dentro do programa de térmicas do governo esse é o contorno no sentido de que hoje da forma que o voto se encontra ele permite a permanência da arbitragem sai da arbitragem o que? a questão de manter o fornecimento ou não que isso eu acho que não está no contorno da arbitragem o que permanece na arbitragem é preço e isso está dentro da portaria ministerial que a gente está determinando que seja cumprida mas nós estamos debatendo aqui sobre o poder de polícia da ANEL para com a Petrobras a Petrobras nós temos a Petrobras agente setorial dono de térmica e nós temos a Petrobras supridora de combustível e aqui nós estamos com um olhar para a Petrobras supridora de combustível senhores diretores querem falar mas na sequência eu vou demandar a procuradoria para se manifestar uma dúvida sobre o encaminhamento proposto pelo diretor a proposta foi de que em sede de cautelar que a Petrobras restabeleça o fornecimento aí o mérito ficaria para uma análise posterior como seria o encaminhamento como vai ter o desdobramento dessa questão da arbitragem o mérito na análise do mérito que aí volta para o relator a minha visão volta volta para o relator o relator já se manifestou quanto ao mérito ou a gente acata ou não acata se a gente não acata o voto vista que assume a análise do mérito aí volta volta a questão se eles chegarem no consenso de arbitragem o mérito nós decidiríamos a questão de preço aí você traria o mérito numa outra deliberação agora a gente está mantendo o sistema funcionando questão de preço eles vão ter como se consensar no âmbito de arbitragem que há uma cláusula contratual para isso aí avançando um pouco mais na minha dúvida minha dúvida se justificaria a gente conceder uma cautelar já existe uma liminar que impõe a Petrobras o fornecimento de gás é que a liminar ela está calçada na nossa decisão a liminar não entra no mérito a liminar foi negada a liminar na justiça aí a CGTF disse o seguinte a Nel primeiro tem que decidir o mérito exatamente o mérito o mérito mas ele não entra na questão de mérito cautelar a decisão hoje da agência a priori ela pode ser seguida pelo juízo e um só para concluir também um outro ponto que agora também acho que merece sua análise na abordagem do Luiz é o seguinte que a arbitragem ela se dá sobre direito disponível e esse é um programa de governo que tem um preço hoje competitivo esse ato da Petrobras de rescindir o contrato está trazendo prejuízos reais ao consumidor o diretor Efraim qualificou bem e cabe a agência dirimir como é que eu vou ratear isso vai ser no consumidor do Ceará ou no consumidor Brasil mas entretanto o preço está lá definido no programa do governo e tem sua métrica é cabível a arbitragem ela se dá naquilo que é direito disponível essa questão é direito disponível ou não disponível que quando a gente toma essa decisão a gente já circunda a decisão a arbitragem fica no campo do preço a questão de discutir se mantém ou não mantém o contrato foge do campo da arbitragem nós nosso voto entendemos que o interesse público se sobrepõe aos interesses das partes então a questão que pode se discutir que está dentro da portaria ministerial preço pode-se a CGTF e a Petrobras não concordar com a política ministerial e chegar a um acordo entre os dois como já caminha e aí ficaria mérito da arbitral a preço na questão do preço é importante compreender bem a relação Petrobras térmica eles negociam livremente agora a questão térmica consumidor não pode afetar está muito regulada pela mel está muito regulada é por isso que fica em âmbito deles o preço não vai ser repassado exatamente antes de passar a palavra para o doutor Luiz só um ponto que eu queria também fazer aqui uma analogia por exemplo a produção de energia elétrica ela é derivada de várias fontes primárias temos por exemplo biomassa temos vento temos sol e temos por exemplo gás e água nós aqui ao gerarmos eletricidade nós nos submetemos a regulação de uso múltiplo da água então não há uma sobreposição da ANEL no sentido de dizer gere mais eletricidade a partir de água solicito que a usina A, B ou C libere mais água ao longo de um rio para se gerar mais eletricidade esse exemplo que eu estou colocando é só pelo menos só para colocar que há responsabilidades bem definidas a minha posição é no sentido de que a Petrobras ela se submete a regulação própria da Agência Nacional de Petróleo ainda que se use o gás para gerar eletricidade então essa é a última só para eu ponderar e para contribuir com a discussão que o procurador logo vai se manifestar doutor Sandoval concordo literalmente só que a gente tem que partir do princípio que alguns bens no país alguns ativos naturais como água energia é união é um bem público e o bem público ele regula isso e ele dá as concessões sempre privando pelo interesse público no caso aqui concordo com o senhor que a questão da liberalidade e a questão da discricionalidade da decisão de comercializar gás cuja concessão é da Petrobras é da Petrobras aí entra a NP mas no exato momento que o governo pega uma fatia de 40 milhões de metros cúbicos de gás e coloca dentro de um plano prioritário de térmicas ele tira daquele concessionário o poder sobre aquele bem e ele destinou a uma outra política pública então daquele bem ele não pode ter toda a discricionalidade possível é como se a gente se o governo o governo como é que ele faz com relação às cotas das usinas quando você pega um bem público e determina para uma situação a discricionalidade daquela concessão ela se limita então no caso do gás o seu raciocínio está 100% completo quando ele não está dentro de uma política pública do governo em que é tudo que a gente prega aqui é a segurança jurídica e nós somos o guardião o governo cria a política pública estabelece as regras e nós somos os guardiões para dar o equilíbrio no mercado aí a gente vai lá para o mercado olha o sinal que a gente dá para o mercado venham estabeleçam-se no nosso país que eu vou te dar essas condições e o próprio Estado por meio de uma empresa pública dele vai lá no meio do jogo e diz o seguinte agora tu vai jogar com 5 eu vou jogar com 12 contra você que é o que nós estamos fazendo e a regra desde o início é sempre eu vou jogar 12 a 12 então o que eu quero dizer assim hoje essa política colocada e a preservação de 40 milhões de metros cúbicos de gás natural para o PPT em que coube a CGTF algo em torno de 1.6 milhão de metros cúbicos ela tem que ser preservada esse bem ele faz parte de uma política pública e ele não está disponível na colocação do doutor André Preptoni para que as partes façam deles o que eles façam desse bem o que bem entender e o que bem quiser sempre pensando nos seus interesses particulares bom e também só agregando o artigo 3º que a gente já mencionou aqui da 9427 também em seu inciso 9 traz uma competência importante para a agência procuradora que é zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de energia elétrica acho que se insere bem nesse rol então vamos ouvir aqui a nossa procuradoria maravilha bem doutor André muito obrigado muito obrigado pelo debate terminou sobrando para mim é verdade eu fui envolvido apenas ontem eu fiquei aqui apenas com eu posso decidir entre A e B ficou fácil mas eu fui envolvido ontem pelo doutor Efraim ele explicou a urgência do assunto e recém-chegado eu estava bem realmente bem por fora só não estava mais por fora porque a minha primeira passagem aqui foi em 2003 então eu já conheço o PPT um velho conhecido o primeiro ponto é o seguinte e aí fazer um longo histórico me incomoda bastante eu não sei se tem alguém da Enel aqui mas me incomoda não sei se você é da Enel me incomoda bastante essa postura processual eu acho que a Anel é bem leal na sua postura processual eu não guardo mágoa eu não guardo mágoa mas eu guardo eu guardo lembranças e eu não pretendo responder a esse tipo de postura da mesma forma manteremos nossa lealdade processual mas mas incomoda bastante quanto ao eu estava estudando aqui o processo o processo que está no SIC e de fato tem uma previsão de instauração de arbitragem eu não entendo porque a Enel não não caminhou no sentido da arbitragem ela preferiu recorrer ao poder judiciário e aqui na ANEL e tanto é que no poder judiciário a ação que foi ajuizada pela Enel contra a União a Coelce e a Petrobras ela foi extinta sem julgamento de mérito por conta dessa cláusula arbitral que consta do contrato e nessa decisão nessa sentença o próprio juiz ele respondeu a pergunta que o doutor André me fez então ficou fácil também responder e o que ela fala é que o direito é sim disponível claro desde que não impacte no outro lado o consumidor então na relação de fornecimento de gás é sim direito disponível e pode ser e pode ir para arbitragem mas tratando aqui do que eu externei e combinei de alguma forma com o diretor Efraim foi o seguinte primeiro da mesma forma que a postura processual da Enel me incomoda bastante aqui eu vou registrar até colocar um incômodo aqui milhões de vezes para representante da Enel para que leve isso esse nosso desconforto me incomoda também essa postura da Eletrobras de forma unilateral Petrobras a Petrobras não é a Eletrobras conseguimos aí viabilizar o leilão da Amazonas ontem a Petrobras me incomoda na verdade incomoda o país como um todo esse ato unilateral da Petrobras sem sequer interagir com a agência reguladora do setor de energia elétrica não sei se houve qualquer articulação com a NP de romper unilateralmente o fornecimento interromper o fornecimento no entanto ao mesmo tempo em que eu registro esse desconforto eu manifestei ao diretor relator do voto vista que eu não consigo identificar a competência da Enel para aplicar alguma penalidade ou expedir alguma determinação em relação ao fornecimento de combustível pela leitura do artigo 3º inciso 7 da 9427 o que eu identifico é uma competência compartilhada com a NP e que não poderia ser exercida unilateralmente pela agência nacional de energia elétrica ainda que em atendimento às diretrizes do inciso 9 do mesmo artigo concordo com o envio de subsídios para o TCU o CAD e o MPF para que cada um faça a sua atuação porque o que está claro aqui é que o monopolista no caso a Petrobras e ela tem sido monopolista nessa relação ela não pode agir livremente a regulação serve exatamente para isso para impedir que ela interrompa a relação contratual ou que eleve arbitrariamente os preços na Alemanha e aí é uma vantagem que a Alemanha tem em relação a nós é o seguinte a agência de infraestrutura que é a Bundesnet ela trata de energia elétrica e do setor de gás e óleo ao mesmo tempo aqui nós temos essa bola dividida com a ANP mas é um problema legislativo e não podemos resolver na minha visão do ponto de vista regulatório e ainda mais sem ouvir a Petrobras a Petrobras teria que ser ouvida aqui antes de sair qualquer determinação e ao que me consta e ao que eu consegui analisar do processo eu não consegui chegar ao final são 390 páginas não ouvimos a Petrobras então isso é um elemento relevante outro ponto que me chamou atenção também mas aí concordando com os dois últimos pontos eu já estou aqui para terminar é o seguinte é que o diretor relator do voto vista ele fez referência a que haveria uma certa parte incontroversa do MCP e o que a liminar ela garantiu a CGTF foi a suspensão da exigibilidade dos débitos no MCP associados à ausência do suprimento de gás então o que não está relacionado à ausência do suprimento de gás tem que ser liquidado então se não for é penalidade inclusive nós podemos fazer uma atuação severa em relação a isso e se há algo que não está sendo pago e não está relacionado à ausência do fornecimento de gás nós temos que atuar e seria bom já deixar registrado aqui na decisão e por último eu acho que eu esqueci eu acho que era eu acho que era só isso mesmo se eu lembrar eu vou só outro ponto lembrei eu não consegui identificar aqui doutor Efraim qualquer decisão judicial que mantenha o suprimento eu consegui entender que não está havendo suprimento está havendo a própria Petrobras afirma talvez não esteja havendo suprimento porque lá tem uma lógica tem uma lógica que é do despacho agora só para só para melhorar e aí escutando todos todos os argumentos colocados e só para a gente ir aos poucos primeiro a gente vem a questão da competência que é o ponto principal aqui mas antes disso eu vou colocar doutor Luiz a gente escutou a Petrobras a Petrobras esteve conosco a Petrobras não quis se manifestar no processo ainda a razão não esse é o motivo pelo qual a gente está decidindo em sede de cautelar porque o processo será instruído de forma mais robusta e porque há um prazo há uma questão de uma pressão muito grande do mercado com relação ao mercado de curto prazo câmara de comercialização porque isso não pode ficar perdurando ao longo do tempo sem uma decisão da agência até mesmo pela sequelação colocada pela Enel lá com relação a omissão da agência esse é o primeiro ponto então a gente estaria decidindo em sede de cautelar o que o mérito será instruído e aí para a gente perceber que há um há um entendimento do doutor André e há um entendimento do doutor Rodrigo Limpe me corrijam se eu estou errado no sentido que a gente entende com relação a obrigação ao PPT como há um entendimento deste relator com voto vista numa segurança jurídica que entendemos que é possível e é plausível a compreensão de competência por parte da Enel até porque se nós hoje admitirmos outro órgão que não seja Anel decidir sobre esse ponto nós vamos estar pondo em fragilidade a questão do abastecimento energético do país sobretudo não só nesse processo mas em outros casos que logo logo a gente poderá estar enfrentando então isso traz para a agência uma competência que eu acho originariamente é dela eu não tenho dúvida disso pode até a lei ter suscitado de forma a gerar dúvida mas isso cabe sim uma atuação dessa agência doutor André no sentido de a gente revisitar a competência da agência principalmente quando se tratar ou então quando sair programa desse sentido deixar a competência muito bem estabelecida e aí a gente aqui louva a modelagem nova dessa diretoria de sair da caixinha e fazer uma interlocução muito boa com o Congresso Nacional sobretudo sobre políticas públicas voltadas ao setor de energia então e aí sugiro para os senhores que o voto em sede de cautelar ele nos permite até porque não há prejuízo algum doutor Rodrigo porque a gente está falando em algo que pode ser recontabilizado depois a decisão em sede de cautelar se numa numa decisão mais aprofundada da procuradoria junto com a procuradoria que aí a gente sugere uma procuradoria da NP a gente sentar e articular e amanhã termos a decisão que eu acho muito difícil de que não teremos competência para isso em sede de mérito essa decisão pode vir a ser tomada então nesse primeiro ponto os outros itens nada mais são proformas no sentido de que já existe um procedimento no CAD há um procedimento a ser analisado por parte de contratos no âmbito do TCU isso é proforma então eu não enxergo nesse momento qual seria a prejudicialidade de adotarmos tal decisão tendo em vista que a gente vai ter a questão de mérito vai ter a questão do posicionamento da Petrobras se defendendo nos autos a partir dessa decisão porque esse processo já está aqui há mais de meses a Petrobras até o exato momento não entrou nos autos somente pediu uma reunião e nós atendemos a Petrobras e o assunto da Petrobras se resume no seguinte contexto não existe mais contrato eu rescindi e vocês não têm competência para isso então assim é momento da Petrobras a Petrobras vai ter o momento de se estabelecer nos autos peticionar mostrar o seu lado ou seja arguir tudo aquilo que talvez possa ter de novo e que possa contribuir para a decisão de mérito e se a decisão for diferente são dois agentes setoriais muito fortes no mercado em que uma recontabilização não causará nenhum tipo de prejuízo até porque a gente sabe que a modalidade uma vez o PLD abaixo da CVU não há despacho então é só essa sugestão que eu coloco para os senhores o que também não está superando em nenhum momento o voto do relator original tendo em vista que a gente vai julgar o mérito então o que eu estaria colocando é nós vamos estar deixando o voto do doutor Sandoval para o mérito em sede cautelar nós estaríamos dando todas as condições e esse seria talvez o tempo adequado para fazer Petrobras CGTF discutir preço e esse assunto sim fugir da pauta porque uma vez eles decidiram isso aí a situação está toda resolvida mas o estou complementando ainda minha dúvida você entende que não seria mais adequado nós caminhamos direto para o mérito tendo em vista que temos uma liminar com o mesmo conteúdo da cautelar a cautelar não tem efeito exatamente exatamente em sede de cautelar doutor Rodrigo a gente está permitindo o que uma é o que o procurador colocou nós não temos nos autos a Petrobras se manifestando se a gente decidir de mérito o que vai acontecer amanhã poderá ser arguído do processo a dizer que não teve ampla defesa e tudo isso aí em sede de cautelar nós não precisamos disso amanhã quando nós o contorno dessa decisão ela impactará na questão da justiça não tenha dúvida disso e uma vez decidindo o mérito aí a gente pode abraçar todo esse arcabouço jurídico que poderá ser trazido pelo doutor Luiz Eduardo no sentido de aprofundar e aí a gente sugere aqui a gente até conversou lá sobre a gente aproximar da NP doutor André e juntamente com o jurídico encontrar um contorno para que se for e que eu não tenho dúvida a competência da ANEL a gente já poder tomar uma decisão de mérito e encaminhar os autos para a NP para a NP também como agência reguladora cumprir a parte dela mas o que eu acho que todos os elementos só para fechar o encaminhamento um último ponto a cautelar hoje dado que temos uma liminar ela não teria efeito de imediato caindo a liminar ela passaria a ter efeito porque a Petrobras teria que atender na determinação continuar o fornecimento de gás o efeito só tem um o primeiro item que é o que o procurador colocou esse da CGTF recolher imediatamente o incontroverso ela já tem efeito imediato perfeito não estou falando especificamente do item B sobre a recontabilização recontabilização no mercado de curto prazo ok é simples fazer mas a recontabilização do preço do contrato de gás eu não consigo visualizar como que seria feito então reconhecimento da agência no mérito a gente vai decidir qual preço a ser fixado se eles não entrarem no consenso se eles entrarem no consenso que não atinge o consumidor da COELS é o que o doutor André falou ali tem um contrato regulado se alguma coisa que se sobrepõe a isso aí nós somos obrigados a entrar calma aí só explorar mais um pouco então caindo a liminar com essa cautelar a Petrobras continuaria fornecimento pelo preço do gás vigente no PPT atual perfeito que a Petrobras entende que não é viável para continuar fornecimento tanto que ela suspendeu perfeito aí no mérito a gente decida caso a gente decida que a Petrobras não que a gente não tenha competência para determinar a Petrobras aí o preço que ela forneceu o gás por um valor como que seria recontabilizar esse valor por um valor a recontabilização é para efeito do mercado regulado para efeitos da Petrobras não para efeitos da Petrobras caso amanhã o mérito venha a decidir o efeito é dali para frente então teria assim um prejuízo entre aspas para a Petrobras se nós entendermos e a justiça a justiça uma vez vamos supor que caia a liminar amanhã da justiça e nós decidirmos que o efeito que no mérito julgarmos que a Petrobras tem que cumprir o efeito é dali para diante perfeito e se a gente julga que ela não tem que cumprir se a gente julgar que ela não tem que cumprir o contrato aí a gente vai se a gente julgar que a gente não tem competência para deliberar isso aí a gente vai ter que remeter para a INPE mas a Petrobras o tempo que ela forneceu no gás pelo preço do contrato está mantida a decisão da agência então não teria uma recontabilização para a Petrobras não o que teria era o fato de se a CGTF aportasse e impactasse no regulado e a gente decidisse que essa responsabilidade era da Petrobras aí a gente recontabiliza perfeito a parte do regulado a recontabilização é perfeita a recontabilização é mais justamente para proteger o regulado a decisão seria para proteger o regulado porque se no âmbito de negociação deles que a portaria em termos ministerial dá de 3 em 3 anos se a negociação ficar no âmbito que seja suportado tanto pela Petrobras quanto pela CGTF o impacto é zero a recontabilização para eles não há problema algum ok senhores os elementos estão na mesa então vamos submeter a votação então o relator primeiro a votar eu permaneço com a minha com a minha com o meu voto original e eu só queria quando for feito o julgamento do voto vista só para entender nós vamos julgar todo ele ou em parte o voto vista está propondo julgar apenas a cautelar tá ótimo então eu peço vistas eu vou fazer uma consulta informar a procuradoria e também pelo entendimento de que a cautelar a gente considera cautelar enquanto está vigente a eliminar ela não teria feito a gente poderia talvez decidir sobre essa cautelar caso a eliminar caia me parece mais mais adequado então pedido de vista do diretor Rodrigo nós vamos suspender a reunião tem dois itens na pauta e vamos retomá-la às 17 horas e aí